Porque eu aparei aqui por causa dela. Se ela... Estava quieta, ela não acordou. Está discordando de alguma coisa. É. Um, dois, três, eu não sou freguês. Olá, Renata, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Obrigado por participar aqui com a gente no podcast Tênis Fazem Ação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. Legal, Renata. Bom, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Sobre a Lever Cup, que é um dos assuntos que você esteve lá. Vocês foram para Londres, né? E eu fico imaginando, eu estava lendo as suas redes sociais. E eu queria saber, primeira pergunta. Quando você chegou em Londres e foi se hospedar. E aí, como é que você preenche o cartãozinho? Você é o quê? Você é uma administradora? Você é um nutricionista? Você é uma tenista? Olha, eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Assim, eu sempre gostei muito de... Acho que desde que eu era criança, minha irmã tem uma raiva disso, porque a gente brincava e daqui a pouco eu olhava e falava assim, ah, enjoei. Quero fazer outra coisa. Bem coisa de criança, né? É, é. E eu enjoava de tudo. Ela falava, nossa, eu montava as casinhas e depois no final eu olhava, ah, enjoei. Quero fazer outra coisa. Então, eu, na minha vida, eu tive muitas mudanças, né? Por conta de alguns acontecimentos, por conta de questões assim de característica minha mesmo. Então, hoje eu estou nutricionista, aí você botou, falou tênista, né? Bem apaixonada pelo tênis também, mas, porque assim, a gente fala que está alguma coisa, né? Porque a gente pode mudar daqui a um tempo. Então, já fiz administração, já fiz pós-infinanças, já trabalhei em banco, aí parti para trabalhar com webdesign, coisas assim. É, é. Pô, que noite. Buscando, né? Buscando coisas que me satisfizessem na busca de aprendizado mesmo. Eu gosto muito disso, dessa jornada de aprender, de saber como faz as coisas. Eu tenho muito essa coisa do, ah, eu quero entender como faz, aí eu vou lá e parto para estudar aquilo para ver como é. Então, eu gostava de, no segundo grau, que é o segundo grau técnico informática. Aí foi quando eu me meti um pouco com essa parte de webdesign e tudo. Então, assim, é uma coisa bem legal porque a gente acha que no final não aproveita as coisas, mas aproveita, né? A gente aproveita de tudo um pouco ali para poder, talvez, lá na tua vida, você usar isso ao teu favor. Que legal. Então, hoje, a tua atividade principal, você é uma nutricionista. Isso, isso. Você é mais focada, mais dirigida na nutrição em que, exatamente? É, a minha área principal é nutrição clínica, né? Uhum. E o meu foco maior é, na verdade, quando eu comecei a pensar na nutrição, eu queria tratar de paciente renal por conta da minha história. Tá. Então, hoje, o meu foco principal, né? Eu tenho muita demanda para emagrecimento e pacientes renais. Tá. Ah, interessante. Tá bom, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão de pacientes renais. Você tem uma história fantástica sobre isso. E, Renata, a gente está aqui, né, no bate-papo, falando, a gente está aqui no podcast. Podcast é muito essa questão... Você gosta de bater papo, conversar? Você tem bastantes amigos? Vocês se reúnem, assim? Você tem desse tipo de coisa? Gosto, gosto bastante. Apesar de eu ser uma pessoa mais, assim, introspectiva, eu gosto muito de conversar, assim, com as pessoas, de contar a história, de ouvir a história delas. Então, até porque, na minha profissão, a gente tem um pouco de psicólogo também, porque as pessoas, elas vêm para se consultar, mas elas acabam contando a história. Porque a alimentação é isso, né? A alimentação faz parte da nossa vida ali e tem as suas dificuldades, tem muita coisa envolvida. E acaba que a gente é um pouco de psicólogo também. É, né? Renata, imagina... Desenvolta um pouco isso. É, de ter que ouvir o porquê de como a pessoa chegou ali naquele ponto que ela está, né? Por exemplo... Exatamente. Se eu estou obeso muito acima, de repente foi por conta de algum trauma que aconteceu e eu como demais para preencher alguma, sei lá... Exatamente, exatamente. Uma ansiedade, enfim, né? E aí você deve ouvir bastante história, né? É, não é só a comida em si, a dieta em si. A gente tem que entender muito o que está por trás disso, né? Por que a pessoa está naquele nível? Porque nem sempre é fácil. Às vezes a gente olha pessoas assim que estão mais acima do peso, né? E a pessoa fala, nossa, mas como é que ela não para de comer? Ela está acima do peso. Mas não é tão fácil assim. Então, envolve questões fisiológicas mesmo, né? Questões hormonais, desequilíbrios, assim como questões mentais que prejudicam isso. Então, talvez uma ansiedade, uma capacidade... Não é como às vezes as pessoas falam, falta de vergonha na cara. Não, não é difícil mesmo, como a gente imagina. Então, a nutrição, ela acaba você abrangendo um pouco do... Eu trabalho muito nessa forma mais integrativa mesmo. Então, eu preciso saber... Não é simplesmente eu chegar ali, cálculo, plano alimentar, porque é muito complicado isso. Então, eu tenho que entender o que está por trás para poder ajudar essa pessoa da melhor forma possível. Renata, eu imagino que no final da semana, assim, você deve chegar bem cansada mentalmente de tanta carga que você recebe, né? É. E você acaba tendo que fazer terapia. Como é que... O que te ajuda? Aposto que o próprio jogar tênis te ajuda nisso, mas você busca alguma outra coisa para te aliviar? Assim, o tênis é uma coisa que me desestressa bastante, né? Ah, que legal. Muito, muito, assim. Porque o exercício físico é uma coisa muito boa, mas o tênis em si, porque ele junta ali exercício físico e hoje com o prazer de jogar. O Rodrigo, ele é da área de saúde também? Não, não. O Rodrigo, não. Tem uma empresa, na parte de logística, não tem nada a ver. Ah, nossa. Na verdade, a gente se conheceu na faculdade de administração. Ah, entendi. Legal. Então, a gente estava falando dessa questão de bate-papo, de história, e o podcast tem muito a ver com isso. E me fala... Eu costumo perguntar para as pessoas, para saber como é que o podcast chega até as pessoas. Muita gente ainda não ouve e não participa, e tem gente que já tem uma experiência de ouvir outros canais, outros podcasts. Você já é uma ouvinte de podcast? Você ouve podcasts, assim? Ou não? Você ainda está... O carro, então, é direto. No carro. Vamos ver que tipo de... Variado ou mais... Variado. Empreendedorismo, nutrição. Gosto muito, assim, de histórias das pessoas, psicologia. Legal. E aí, eu acho que é uma coisa super legal para você... Porque, assim, óbvio, eu também gosto de ouvir músicas e tudo, mas ali, né, você está... Ou então, você está em casa mesmo, lavando uma louça, seja lá o que for que você estiver fazendo, eu coloco o fone, não atrapalha ninguém, eu estou colocando o fone ali e estou ouvindo. É melhor do que talvez você... Não que eu não goste de vídeo, eu gosto muito de vídeo, mas o podcast, eu acredito que é... Que é dar uma ajuda. Você está ali num trânsito, alguma coisa, então, é bem mais prático, né? Você pode estar fazendo qualquer outra atividade, ou estar, por exemplo, esperando a quadra vagar, ou na academia, andando de bike, pode estar ouvindo o podcast, né? Exatamente. Na academia, então, é bom, né? É. Show de bola. E tem uma outra perguntinha que é recorrente aqui. A princípio pode parecer, assim, um pouco clichê, mas eu gosto de catalogar, porque o esporte de tênis, ele é muito nichado, né? Então, é diferente de um futebol que quase a gente nasce sabendo. E aí, eu gosto de saber como é que as pessoas foram parar no esporte de tênis. No teu caso, como é que foi? Teus pais jogavam, eram amigos, o Rodrigo que já jogava e te levou. Eu sempre fui aquela que fugia da educação física, né? Ficava me escondendo para não ser escolhida, mas também não precisava fazer muito sacrifício, porque eu não tinha habilidade, então não era escolhida nas atividades. Nos esportes em geral, você fala? É, no esporte em geral, né? Então, assim, na escola a gente tinha vôlei, handball, basquete. E eu não era muito. Eu gostava de dançar, isso eu gostava. Mas no esporte, na escola, eu nunca fui muito adepta, não. Não gostava, né? E me achava ruim também, achava que eu não tinha habilidade. Ai, bolada, vou tomar uma bolada, coisas assim. Então, assim, o que eu fazia quando criança era natação e gostava de fazer, né? Então, mas assim, não participei uma vez de competição, não gostava muito disso. Foi mais porque a minha mãe colocou a gente porque achava o seguinte, você tem que aprender a nadar. Isso que é importante. Porque ela acha o seguinte, você tem que saber nadar para se salvar em algum problema. e não que, na verdade, a atividade física fosse algo importante. Porque eu acho que, né, naquela época... Eu digo assim, eu tenho 43 anos hoje, mas quando eu era criança, eu não me lembro da gente ter muito esse incentivo para a atividade física como a gente tem hoje. Tá. Então, não sentia, não tinha... As crianças faziam o quê? As crianças brincavam. Era a atividade física delas. Brincava muito na rua, né? É, exatamente. Então, isso era a atividade física das crianças, né? Mas os adultos em si, eu não me lembro de ninguém na minha família fazendo algum tipo de atividade física. Foi mais por uma questão de segurança, atualmente falando para você nadar, do que praticar uma atividade. Isso. Ah, e assim, eu fui uma criança alérgica, então era bom para a parte respiratória, né? Então, isso era legal. E aí, foi nisso. Então, e logo depois eu também saí, aí depois eu quis ficar fazendo dança, que era o que eu mais gostava de fazer. Então, eu nunca fui muito de atividade física, assim, de esporte. E aí, quando eu tinha lá para os meus 16, 17 anos, eu entrei na academia para fazer musculação, porque, né, aquela coisa, ah, vamos fazer musculação, que é importante. E eu fazia meio que assim, no sacrifício, né? Nunca gostei de fazer, ia por obrigação. Então, eu ia lá, tentava lá minhas duas vezes, três vezes na semana. E aí, por saber da importância, depois já de um bom tempo e tudo, mas por saber da importância de fazer um exercício físico, eu queria alguma coisa que me trouxesse prazer também. Porque eu ia para a academia, inclusive, né, antes de pouco tempo agora e tudo, eu ia para a academia, aquela coisa meio chata, de, pô, bom mês, falta um ano, era mais ou menos assim. Então, a gente, aí eu falei, não, eu quero tentar descobrir alguma coisa, mas, pô, não sou boa em handball, não gosto, não gosto de basquete e tudo. E aí, uma vez, a gente estava num hotel, em Búzios, e tinha uma quadra de tênis, e tinha raquete, porque o hotel emprestava. Aí, eu falei com o Rodrigo, ah, vamos tentar, vamos aqui, vamos jogar uma bolinha. O Rodrigo já foi ao contrário, o Rodrigo sempre foi muito do esporte. Então, qualquer coisa, para ele, ele topa. Ele topa. É, para ele, tem habilidade, gosta, e qualquer coisa ele estava jogando. Então, para ele, foi muito mais fácil. E aí, ele ali comigo, né, a gente jogando e tal, eu falei, pô, interessante, vou conhecer, porque nunca tinha tido contato com o tênis, né? Nunca conheci quem que tivesse jogado, então, falei, ah, achei interessante, vou entrar numa aula para fazer. E aí, foi quando a gente entrou na aula para fazer, ele também entrou, mas ele foi assim, ele deslanchou mais rápido, né? Eu não. Porque o tênis é difícil, né? É. Eu não sei, assim, as pessoas que costumam jogar, eu, pelo menos, por não ter habilidade, eu achei o tênis um esporte muito difícil. Envolve muitas coisas. Sim. É, né? É concentração, é coordenação motora, é, nossa, é persistência, aí tem as habilidades mentais também, né? Tem dia que você pensa assim, fala isso aqui não é para mim, eu nunca vou aprender. Como eu pensei isso? Eu não vou nunca rebater essa bola. Ô, Renata, eu já vi o Guga, o Guga, hein, ele falando, o tênis é o esporte do cão, eu já vi ele falando isso em entrevista. É mesmo? É. E é mesmo. Mas é o fascinante, né? É. É o que fala, bom, vou pegar esse negócio aqui, não é possível. Então, é, comigo foi assim, foi uma coisa meio que, eu comecei a fazer as aulas, e eu vou ser sincera, eu falo hoje com os professores, e tudo, eu falo assim, nossa, eu rezava para chover, porque eu sabia que se chovesse, não ia ter aula. Olha a sabotagem, né? Preguiça, porque é muito chato o início do tênis, aquela coisa de você ficar ali, ajeitando o movimento, é muito, é torturante, digamos assim. Mas, ele, eu acredito assim, o tênis me ensinou muitas coisas, e, então assim, eu comecei a fazer a aula, e depois de mais ou menos, um ano, assim, fazendo, eu falei, não quero mais não, vou desistir, isso é muito chato, cara, eu nunca vou, nunca vou dar para fazer isso, imagina, e o Rodrigo fazendo, arrebentando, torneio, coisas assim, né? Então, e aí eu fui, deixei para lá, depois de um tempo eu voltei, né? Para poder, falei, vou persistir, porque eu não aceitei muito isso, então para mim, o tênis também serviu como uma, uma evolução, uma coisa de que, tipo assim, não, vou, eu vou persistir, um desafio, mas eu vou ultrapassar esse, essas barreiras, porque, vamos lá, ainda não me dei ainda, e como eu ainda não sei jogar, eu não posso dizer que eu não gosto, simplesmente ele está num processo agora inicial, que ele está difícil, quer dizer que eu, que ele não seja um esporte legal, e, e óbvio, né? Você tem que contar com o incentivo das pessoas também, com professores bons, para poder perceber isso em você, então eu fui atrás de querer treinar mais, o Rodrigo foi um grande incentivador meu, porque ele chegava assim no meio da tarde, vamos lá bater uma bola, aí levava para o clube, aí eu, ah, não estou afim, não quero, e tudo, ele, não, vamos lá, vamos lá, vamos bater bola, e aí, com muita paciência, eu acabei, olha, aí já começava a rebater, já batia melhor, e fazia aula, aí comecei a querer fazer mais aulas, e aí foi quando eu dei uma evoluída boa, e comecei a ficar apaixonada. Deslanchou, de repente, né? De repente, dá um estalo, né? Exatamente, exatamente. Ah, que legal. E principalmente por essa questão de processos mesmo, assim, eu sou muito apaixonada por isso, dessa coisa de você se desafiar, de você evoluir, e o tênis te traz muito isso, ele te traz uma questão de concentração, de lidar muito com as frustrações, porque hoje você está sacando bem, daqui uma semana você vai sacar, e fala, caramba, o que aconteceu? Estou sacando mal. E aí, hoje você está batendo bem, daqui, sei lá, um mês você está batendo, porque está uma porcaria, você tem que ajeitar. Então, esse processo, ele é contínuo, né? Porque nós não somos atletas, então, não dá para ficar treinando todo dia, não sei quantas horas por dia. Então, esses ajustes precisam ser feitos, e a gente tem que lidar com isso. Não vai ser aquela coisa de, eu sou boa no saque, não, você está boa hoje, pode ser que amanhã não esteja. Legal. E isso, já tem quantos anos que você já pratica o tênis? Olha, total aí nessas indas e vindas, e tudo, uns oito anos, sete, oito anos por dia. Legal. Praticando tênis mesmo, assim, talvez uns três anos para cá, dois anos, por aí. Tá, que tem mais regularidade, né? É, mais regularidade, participo de torneio, coisas assim. Que legal. E você faz, e você participa dos torneios aí no Rio mesmo, né? Os torneios que você joga, aí no Rio, né? São os torneios amadores, né? E é uma coisa bem legal para a gente fazer amigos nesses ambientes, conhecer pessoas de, para poder, o tênis tem essa coisa do social também muito interessante. Então, porque a gente conhece muita gente ali, você vê pessoas, e tem essa, e é democrática também, porque tem nível para todo mundo. Então, o fato de você não conseguir jogar com uma pessoa, porque talvez ela seja muito melhor do que você, mas você tem uma oportunidade de jogar com alguém que é mais ou menos do teu nível, ou que é um pouco melhor e faz você evoluir. Então, se você sempre vai ter alguém para jogar com você, se essa pessoa está disposta a ter uma paciência, como o Rodrigo teve comigo, né? Para poder te ensinar ali, para poder brincar com você, ou até mesmo você ter paciência de apanhar num jogo para evoluir, né? De uma outra pessoa muito melhor. Pô, que legal, bacana, é bem isso mesmo, o tênis, ele tira a gente totalmente da zona de conforto, e é bem isso que você falou, tem dias que a gente está bem, você fala, caramba, lavei a alma hoje, você pode até não ganhar, mas você sente que você jogou bem, que você se superou, né? É isso aí. E tem dias que você se sente um lixo, você fala, não é possível, como é que eu fiz aquilo, né? Então, é muito assim, e eu acho que isso que é o legal. Pois é. Porque ficar na zona de conforto, sei lá, chega um momento que até estranha, né? E a gente está sempre se desafiando, e jogando com gente diferente, jogando com os amigos, né? Isso que eu acho que é importante, né? Você está ali, eu não sei como que é nos outros esportes, porque eu não pratico, não sei se isso é uma diferença do tênis, mas eu acredito que assim, no tênis, pelo menos o que eu vejo de bom, é exatamente essas coisas, de a cada dia você está ali, e você perceber que, poxa, eu fiz isso errado, fiz aquilo, aí num dia você está mais impulsivo, um no outro você pensa melhor, e você vai criando essas estratégias, aí você joga com gente diferente, aí você acha que, às vezes só olha o jogo da pessoa e fala assim, ah, isso aí eu acho que eu ganho, aí quando você vai jogar com ela, você perde, feio, às vezes, e a bola dele é diferente, você não conseguiu pegar, você não conseguiu se antecipar, então, nossa, é uma leitura, é uma análise muito legal que a gente faz. É, e você sabe o que eu acho, assim, que me fascina bastante, e eu sempre pergunto isso para as pessoas, que a gente conversa aqui, treinador, ex-treinador, ex-jogador, é que é o seguinte, e eu lembro que o Silvio Bastos, Silvio Bastos, ele comentarista na SPN, e eu conversei com ele, e ele falou, Jefferson, no tênis, o esporte tênis, é o esporte que você tem que resolver as coisas sozinho, não tem essa do, do papai entrar na quadra, e mudar a linha ali, para a bola entrar, é ele, é o moleque que tem que resolver, e não tem essa de ficar chorando, você tem que resolver problemas em questão de centésimos, milésimos, frações de segundo, e eu acho que isso a gente leva para a vida, né, por exemplo, você que já atua em várias frentes, no negócio, você estava falando que você atua no financeiro, em administrativo, às vezes você está sob pressão ali, você tem que resolver um problema, está em um perrengue, está em uma situação que você tem prazo, se não paga a multa, se não tem não sei o quê, e eu acho que o esporte tênis te dá isso, né, visão periférica das coisas, para você resolver problemas, que acho que um outro esporte, talvez, talvez por ser coletivo, não sei, o esporte te dá mais isso, você concorda? Eu concordo, e tem até uma propaganda, né, de um relógio que faz muito no tênis, né, que geralmente aparece nas propagandas, se a pessoa ver, ela vai entender que, e eu acho linda a propaganda deles, porque eles falam exatamente disso, que o tênis é você, na verdade, aquele maior adversário ali, digamos assim, não é o outro jogador, é você, porque você tem que lidar justamente com essas questões. Exatamente. De decisão, de concentração, se você é impulsivo ou não, o que vai acontecer ali, se você pensa e de repente você muda, você já erra, você já não é mais aquilo que você tinha que fazer, então, o tênis, ele te dá um poder de análise muito legal, concentração, lidar com essas frustrações, então, eu acho, e é individual, né, então, eu levo isso para a vida, eu faço muito essa analogia, assim, do tênis com as questões da vida, porque eu acho que tem muito a ver. Que legal, show de bola. Renata, quando a gente começou a conversar, que daí eu fui saber mais de você, da tua história, eu falei, deixa eu ver as redes sociais da Renata, eu quero, para eu poder ter elementos, para poder fazer perguntas para ela, e uma das coisas que me chamou a atenção é que eu percebi, aí eu quero que você me fale, se eu estiver enganado, eu percebi que você gosta muito de viajar. E tênis, e o esporte tênis tem muito a ver com isso, quem joga tênis profissional, está sempre em um lugar, num ponto do mundo. É, eu falei, pô, Renata gosta de viajar, ela posta bastante coisas de viagem, tal, e aí eu quero te perguntar o seguinte, que é o que eu pergunto para os tenistas que viajam muito, tenista profissional, quem ouve o podcast, é uma galera que também curte viagem, e às vezes você vai tirar umas férias, vai tirar um final de semana, vai tirar uns 10 dias, mas eu não queria uma dica de viagem, então eu queria que você dissesse, um lugar que você foi assim, eu sei que é difícil escolher um, mas se quiser falar mais de um, um lugar que você foi, que você indicaria para a galera, que assim, ou por ser mais acessível, ou por ser um lugar deslumbrante, que você voltaria, enfim, fica à vontade, mas dá uma dica aí. É, é difícil realmente, né, porque, é, porque acontece, eu sempre falo assim, viagem é uma coisa que, você às vezes pergunta para alguém, fala assim, nossa, como é ir para tal lugar? Aí a pessoa fala maravilha, de que aquilo, ah, meu Deus, é maravilhoso e tal, e quando você vai, você olha e fala, nossa, não é nada disso. Não achei nada disso, é muito pessoal, né? Então, é, na verdade você, por quê? Você está olhando, na verdade, com a visão daquela pessoa, né? Exato. Mas você acha que se eu fosse escolher um lugar, vamos lá, né? Hoje, hoje eu não sei como está, depois de pandemia e tudo, mas um lugar que eu sou apaixonada, e que eu já fui quatro vezes, é Nova York. Ah, é? É, eu sou apaixonada por Nova York, não moraria, óbvio, mas para passear, eu acho um lugar deslumbrante, assim, porque tem de tudo um pouco, então Nova York tem ali, noite, luz, né? Aquela coisa toda, você tem parques, você tem museu, você tem locais ali mais, mais tranquilos, locais mais agitados, e eu não sei porquê, eu acho que aquele lugar, ele tem um, ele tem, não sei, ele tem uma energia especial de, que encanta muita gente, eu conheço muita gente que gosta de lá, né? Óbvio que tem outros lugares, né? Alguns eu já não conheço e tudo, gostaria de conhecer, mas tem alguns, tem um lugar também que a gente uma vez foi para, que a gente estava na Alemanha, e a gente se perdeu um pouco, a gente foi de carro, fez uma viagem na Alemanha, eu não sei falar direito o nome do local ali, mas eu sei que era numa, numa planície ali, numa, uma parte ali de, da Áustria, a gente acabou caindo na Áustria. Nossa! É! De tanto que a gente se perdeu no Waze, mas... Que legal! Que legal assim, não sei se na hora foi legal, mas agora... Não, foi maravilhoso, porque foi um dos lugares que eu senti, assim, uma coisa tão, que eu olhei e falei, gente, que lugar lindo! Era, era com lago, com montanha, e a ponta da montanha estava congelada, né? Então, estava saindo um pouco do, do inverno, então, estava naquela transição ainda, e, nossa, foi assim, foi um lugar, depois, eu acho que eu tenho aqui, aqui, Plancy, alguma coisa assim, um nome do, são vários ali, numa região da Áustria, e a gente acabou caindo ali por um acaso, e eu fiquei apaixonada por aquele lugar, assim, foi um lugar que a gente ficou e eu fiquei sentada, e eu olhava, e eu respirava ali, sabe? Uma coisa assim, de uma energia muito boa, uma coisa bem diferente. Pô, e você que passou para esse lado, deve ser, tem muita floresta lá, não tem? Você passou, deve ter visto. Tem, tem, exatamente, então, são trilhas ali, com floresta, e são lagos também, e era muito bonito, com as montanhas, e aquelas montanhas congeladas, daí depois tinha um pôr do sol, porque estava ainda num dia, estava um pouco cinzento, mas ali, depois, aí tinha aquele solzinho, assim, no final, sabe? Como se quisesse ficar muito lado, mas que ainda não estava. Então, foi uma viagem, assim, que foi muito legal, porque a gente descobriu, e hoje, antigamente, eu tinha uma questão de viagem que era como se fosse assim, não, preciso bater ponto em todos os locais, assim, os pontos turísticos, né? Então, eu fazia questão disso, e a viagem era uma viagem corrida, e que, nossa, eu tenho que ir ali, eu tenho que bater o ponto lá naquele, tem que matar todos os pontos turísticos, digamos assim, né? e não sei, hoje em dia, a gente faz um pouco sem planejamento, óbvio que a gente vai ali, analisa mais ou menos o que tem para se fazer, mas a gente não tem a pressa de conhecer todos os lugares, se não deu para conhecer algum ponto, algum lugar, ok, por quê? Porque eu gosto, a gente gosta mais hoje em dia de curtir o lugar, então, se a gente está ali e vê um café legal, alguma coisa legal, a gente para e vai tomar o café, tudo bem que não vai dar tempo de fazer, talvez, outra coisa, mas não tem problema, porque o importante é aquele momento, é curtir aquilo ali, sem muito planejamento, a gente já está mais um pouco nessa vibe, é, apesar da gente andar tudo, assim, eu gosto de andar tudo a pé, digamos, para esses lugares que a gente vai, que anda mais a pé, né, então, que você consegue fazer isso, então, a gente gosta muito de caminhar mesmo, é bom que dá para comer mais um pouquinho. Verdade, sem ficar com o peso na consciência, né? Pois é, né, então, assim, não tem jeito, eu falo para o professor, gente, pode comer, né, a gente tem que, depois, sabe que vai ter consequência, mas, poxa, se você vai no lugar, né, se você sabe que se comer demais, vai ter consequências, mas, poxa, mas se você vai no lugar e tudo, e não vai provar as coisas também locais, acho que não, né, vamos ser equilibrados. E haja disposição também, né, porque você tem que levantar cedinho, para ir caminhar, fazer as coisas a pé e tal, energia, né? É isso aí. Legal. Você falou da Alemanha, vocês andaram na Autobahn? Andamos, andamos. É? E é tudo aquilo lá mesmo? Você tem que pegar um carrão e chinelar mesmo? É isso aí. A gente, assim, o Rodrigo, ele ficava andando, e a gente olhava, assim, as pessoas, tipo, olha, sentando ali a velocidade, e eu, meu Deus, para, para, ele falava, Renato, eu tô na velocidade, mas o pessoal que tá voando aqui. Mas, assim, a pista é um tapete, é uma coisa, assim, maravilhosa, que você não sente que o carro tá numa certa velocidade. Que impressionante, né? É, assustador, eu não gosto muito de velocidade, não. Mas eu segurava ali, eu era o freio dele. Não, para aí, para aí, já tá, já tá demais. Tá bom, tá bom, tá bom. É, é. Renato, eu esqueci de perguntar uma coisa pra você, voltando um pouquinho pro tênis. Quero fazer um bate-bolazinho rapidinho pra você, igual a Marília e a Gabriela faziam com os convidados dela. Você é destra ou você joga com a direita? De destra ou canhota? Sou destra. Destra? É. Esquerda com uma mão ou com as duas? Com as duas. Com as duas. E prefere quadra rápida ou saibro? Quadra mais lenta? Olha, eu gostava muito de quadra rápida, hoje tô gostando também de saibro. Então, hoje em dia eu não tenho muita preferência, não. Estou jogando mais de saibro. Aí no Rio, é mais quadra saibro ou mais quadra rápida? Eu não conheço o Rio, você acredita? É. Mais saibro. Tá, legal. E eu queria que você me falasse um jogador, se quiser falar mais de um, e uma jogadora que você fala, pô, esse é o meu número um, minha número um. É, jogador pra mim é o Federer, né? O Federer. É. E jogadora, eu gosto de muita gente, assim, na verdade eu não tenho, é, eu não tenho... Não tem uma? É, eu não tenho uma preferência, por exemplo, hoje eu tô vendo essas... Eu nunca fui de ver muito jogo de tênis, nunca gostei de assistir. Ah, Não, nunca, nunca gostei. Jogo, eu olhava e falava, nossa, que coisa chata, ficar vendo uma bolinha do lado. Sério? É. Então, pra você ver, foi uma coisa assim, completamente, que modificou na minha vida, e hoje eu tô assim no, streaming... Os canais. É, pra poder ver jogo de tênis, e hoje, é, hoje eu assisto mais o feminino, então tem, eu começo a olhar e vejo as habilidades de cada uma, vejo com quem eu me identifico, sabe? Mas eu não consigo ter, assim, uma, uma preferência. Tá. Por alguma jogadora, é. Tá bom, tá mais espalhado, Gosto, é, gosto muito da Serena, né? Na verdade, é um ícone aí também da... Mas, hoje em dia, assisto muito jogos de, da, da Sabalenca, da Badosa, né? Gosto desse pessoal, Cida Garcia, tô assistindo bastante, e as brasileiras, né? Então, a Bia, a Ingrid, esse pessoal todo aqui, que tá começando... Luiz Estefani. Luiz Estefani, exatamente. Tiveram um ano incrível. Exatamente, que estão começando aí, a brilhar, e colocar o tênis também, pra que as pessoas pudessem ver, né? Legal. Elas ganharam agora a Billie Jean King, né? Hã? Elas ganharam agora o confronto contra a Argentina na Billie Jean King. Isso, isso. Agora vão pro... pro... pro Qualify Mundial. Legal. Subiram o nível aí, legal. Exatamente. Então, é legal, é legal você ver isso, né? Você vê o teu país ali perto, né? Naquelas quadras ali jogando, principais. Então, isso é bem interessante, bem legal. Que legal. Tá bom. Renata, vamos entrar agora na nutrição. E você já meio que deu uma escapadinha, deixou aí, aconteceu de... Foi meio que uma transição de carreira, né? Que você era da área corporativa, trabalhava com números, administrativa, e aí, por algum motivo, você resolveu ir pra nutrição. Então, eu queria que você contasse, o que aconteceu na sua vida que te fez mudar de atividade e como é que você atua hoje, né? É, então, na verdade, eu comecei, né? Eu fiz a faculdade de administração, me formei, e aí fui pra esse caminho de trabalhar em banco, coisas que eu queria na época. Eu queria trabalhar com essa parte de finanças, então eu fiz pós em mercado de capitais, nessa questão de ações e tudo, então eu queria trabalhar com isso. Mas aí, eu casei cedo também, eu casei, eu tinha 20 anos. Nossa! É, eu casei com 20 anos, com o Rodrigo, conheci ele na faculdade de administração. Fazendo os trabalhos, o TCC. É, exatamente. Quando a gente casou, tava no último ano da faculdade, acho que foi isso. Mas com 20 anos, você já tava se formando ou não? Com 20 anos, isso. Eu me formei 5, é. Você entrou super sedácio. É, é. E aí, assim, aí a gente, na verdade, eu me formei, acho que foi com 21, agora eu não lembro direito. Não, mas tá, você entrou. É, agora eu sou péssima de datas, assim, mas foi, foi isso, né? E aí a vida me deu uns probleminhas, assim, no meio do caminho, porque eu comecei a apresentar alguns problemas de ficar muito inchada, né? E eu só tava trabalhando no banco normal, tava recém, tinha recém entrado no banco, e aí eu comecei a ficar mais inchada, é, desde criança ali, eu tinha algumas questões de, de, de realmente se preocupar muito com, com essa parte mais, assim, eu tinha uma hematúria, que era como se fosse um sangramento na urina, e os mortos falavam, ah, não, isso não é nada, não se preocupa com isso e tudo, mas enfim, e aí eu comecei a inchar muito, e aí não entendia daquilo, fui a angiologista, né, médicos, assim, pra poder identificar o que que era, e eles, ah, isso é circulação, e até que eu comecei, aí eu tive que fazer uns exames, e aí eu comecei a verificar que colesterol tava ficando muito alto, né, e a minha pressão também tava começando a aumentar um pouquinho, e isso com 21 anos, mais ou menos, 21, por aí, e aí eu tive que fazer um acompanhamento mais, pra saber o que que tava acontecendo, né, e quando eu fiz uns exames mais, é, aprofundados ali, que também não era tão, tão profundos assim, na verdade, se fizer um exame de creatinina, ureia e creatinina, você consegue identificar uma função renal, mas eu acho que pelo fato de eu ser muito nova, acredito que os médicos não acreditavam que eu pudesse ter alguma coisa mais séria, né, então eu acordava muito inchada, até que um dia, no final de semana, eu fiquei extremamente inchada, assim, parecia que eu tinha sido picada, eu tava até num hotel fazendo, parecia que eu tinha sido picada por um, algum bicho, assim, que tava com uma reação alérgica, mas não, eu tava realmente muito inchada, e aí um, um amigo que tava ali junto com a gente, ele falou assim, olha, eu não sei, mas procura um nefrologista, porque isso aí pode ser alguma questão renal e tudo, e aí eu fui procurar um nefrologista, e aí foi quando eu descobri que eu tinha praticamente 15% da função renal. Nossa! É. 15%? 15%, ou seja, não é nada, tava bem, tava bem ruimzinha já, assim, tem gente que vive com essa função, 15, 20%, mas tem um número, é, mas assim, tem muitas restrições, né, e acaba que fica mais fraco, então, assim, ela, não vive normalmente, então ela começa a ter anemia, então começa a ter algumas questões que afetam a qualidade de vida da pessoa, e eu, bem nova ali, então eu não entendi, então eu tava ficando muito cansada, colesterol altíssimo, e eu nunca tive uma alimentação que fosse ruim, óbvio que eu comia besteiras, né, como todo adolescente faz isso, todo, jovem faz isso, mas eu comia muito bem também, sempre foi um hábito meu, de comer bem, comer legumes, saladas, então, e aí, quando eu fui no nefrologista, ela olhou alguns exames de sangue e já falou, olha, vou fazer alguns exames mais aprofundados, mas eu acredito que a profunção renal já esteja bem comprometida, né, e nesse processo, e aí foi isso mesmo, ela tinha, era uma médica na época, que tinha muita experiência, e foi assim, foi um, foi um baque, porque ela falou, ela falou assim, olha, não tem jeito, então, a solução pra isso é, ou é um transplante, ou você fazer uma hemodiálise, e isso pra uma pessoa de 22 anos, receber uma notícia assim, o que que eu pensei, eu vou morrer, né, meu Deus, como assim, como assim fazer uma hemodiálise, não tinha ninguém na minha família de área de saúde, então, a gente nunca, nunca tinha ouvido falar nisso, ah, gente, o que que é hemodiálise, não sei. Só que hemodiálise é aquele processo que você tem que estar sempre indo ao, pra filtrar o sangue, isso, de tempos em tempos, né, isso, pra tirar, pra tirar todas as toxinas que o rim, que na verdade ele vai fazer toda a função renal, tá, que ele vai filtrar todas essas toxinas, né, porque o paciente renal, como ele não tem essa filtração, fica tudo dentro dele, e aí não tem jeito, então tem gente que faz diálise todos os dias, eu fazia, dependendo do grau, porque às vezes ela não aguenta fazer muito tempo num dia, né, eu, por exemplo, fazia três vezes na semana durante quatro horas, então, era um tempo bem grande, assim, e aí, dia sim, dia não, eu não ia fazer, né, então eram três vezes na semana, final de semana, eu tinha que ficar mais, mais restrita, porque eu já não urinava mais, não tinha mais função renal, né, então, todo o líquido que era tirado do meu corpo, era na máquina, então, tinha... Por isso que fica inchado, né? por isso que a pessoa fica inchada, a pessoa tem restrição de líquidos, então, calor absurdo, eu não podia beber água, né, então... Meu Deus! É, é, você tem uma cota ali pra beber, sei lá, 200 ml por dia, gente, o que é 200 ml por dia? Hoje eu bebo 3, 4 litros de água por dia, né, porque assim, 3 litros, sei lá, porque é muita coisa, que a gente, assim, então são muitas restrições, além de todas as restrições alimentares, que, na verdade, quando você tá na hemodiálise, você já não tem tanta restrição alimentar, não, porque você acaba filtrando isso na máquina, você tem alguns alimentos ali, que não são muito legais, por conta da máquina que não conseguir filtrar tão bem assim, mas, num tratamento conservador, que é aquele tratamento antes da hemodiálise, onde a pessoa, ela fica ali tentando, é, resgatar, digamos assim, aquela função renal, ou pelo menos ela manter aquela função renal, é, e que a gente chama de tratamento conservador, que na época eu cheguei a fazer, então eu tomei doses altíssimas de corticoide, eu fiquei bem inchada, né, então eu tinha um rosto que era uma lua, assim, uma lua cheia, porque eu fiquei muito inchada, porque o corticoide faz isso, então eu tive que tomar essas doses de corticoide, né, e também fazer as restrições alimentares, então são restrições muito grandes de sódio, de proteína, principalmente, então imagina assim, as pessoas que comem carne e tudo, imagina você, digamos assim, no teu almoço, você come ali um bife, mais ou menos, então aquilo ali, eu poderia comer durante todo o dia, o equivalente ali em proteína, como se fosse metade de um bife, digamos assim, né, de um pedaço ali de carne, seja o que for, então isso era ao longo do dia inteiro, e proteína a gente tem em todos, em muitos alimentos, né, então se a gente combina ali arroz e feijão, tem proteína, nos leites, nos ovos, tudo isso tem proteína, então a restrição é muito grande, porque o rim ali, ele trabalharia mais para poder filtrar essa proteína, e vai dar mais trabalho para ele, e como ele não está funcionando, essa proteína vai passar, e você, que é o que a gente chama que tem a proteinúria, que é a perda de proteína pela urina, que são um desses sintomas assim, da doença renal, então a minha questão, não foi nenhuma questão relacionada a diabetes, ou hipertensão, nada disso, mas a questão foi minha, foi genética, então eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Alport, que dá essa glomerulonefrite, ela vai como se fosse ali, digamos assim, estragando aquela função renal, e aí os rins começam a dar uma paralisada, eu tive isso muito nova, a síndrome de Alport, em mulheres, elas começam a aparecer um pouco mais a questão, esses sintomas, essas questões todas, a partir dos 40 anos, é mais comum assim, de gente mais nova, para mulheres não é tão comum, então é mais raro, então para mim realmente foi uma coisa que aconteceu, bem que fora da curva ali, tanto que a minha irmã também tem o mesmo problema, só que a minha irmã, ela consegue se manter em tratamento conservador, então ela tem já ainda uma função renal melhor, ela tem uma função renal de 60 e poucos por cento, por aí, então ela descobriu isso, já, eu sou transplantada há 18 anos, então ela descobriu isso lá comigo, porque a gente foi ver... Ah, ela descobriu lá atrás também. Lá atrás, é, porque a gente foi verificar, e quando começou a ver que as pessoas para fazer a doação, aí a gente começou a ver, meu pai, minha mãe, todo mundo assim, e acabou que descobriu que ela também tinha, essa perda de proteína na urina, então identificou ali que é, realmente é uma questão genética, mas é engraçado que meu pai, e minha mãe não tem, né? Tios, avós? Não tem, é, ninguém na família tem esse tipo de problema, não sei se outros assim tiveram, porque antigamente, né, aquela coisa, morria-se de velhice, então, ah, tá. Talvez não soubesse que tivesse, que tivesse, é, ou então eles não desenvolveram uma, uma questão mais grave da doença. Entendi. Então se não tiveram ali com uma função renal que a pessoa vive bem, de 60, 70%, ela vai, né, 50%, ela vai vivendo tranquila, e com o passar da idade também isso vai diminuindo, é normal, é fisiológico, então acaba que a pessoa passa por isso e não desenvolve nada mais grave. É, mas aí no meu caso não, no meu caso foi mais agressivo, e aí não teve jeito. Aí quando chegou, eu fiz mais ou menos esse tratamento conservador ali durante uns sete meses, 18 meses, restrições assim, absurdas, absurdas, e eu não comia direito, eu comecei a ficar muito fraca e muito anêmica, né, porque o rim, ele tem um hormônio que ele, ele ajuda nessa questão, né, de, da produção do sangue e tudo, que é a eletrocoetina, então o hematópto, o hematópto estava ficando muito baixo, estava me dando uma anemia muito forte, e eu já estava num ponto assim, de eu não conseguia andar direito, eu não conseguia subir uma escada, e aí eu falei com a médica, eu falei, olha, eu não estou tendo qualidade de vida, o que eu tenho que fazer? Ela falou assim, olha, ajeita você ir com uma hemodiálise, não tem muito jeito, né, e aí acabou que eu fiz, é, com um tempo, de quase dois anos de hemodiálise. Nossa, dois anos? É, fiz dois anos, e aí nesse processo, foi que eu comecei a ter contato com a, e enquanto isso, eu trabalhava no banco, eu tinha que sair às vezes um pouquinho mais cedo, porque eu tinha que fazer o meu processo lá da hemodiálise, então eu tinha que fazer quatro horas, e eu pegava no turno mais da tarde, então eu saía correndo do banco e ia para lá, para fazer, e acabou que assim, depois eu não consegui conciliar muito essas questões de horários, por quê? Porque eu tinha um horário no banco, então por mais que eu chegasse mais cedo, mas tinham coisas a serem feitas depois, né, que a agência fechasse, e eu não conseguia, muitas das vezes, ficar, então eu acabei entrando de licença por isso, e aí entrei de licença e tudo, para poder cuidar um pouco mais da minha saúde, que veio logo também depois da questão de começar a ver a questão do transplante, e aí com os médicos, a gente estava avaliando, então meu pai não podia doar, a minha mãe não podia, porque, né, eles fazem exames assim, muito precisos, muito legais, para poder, para ver se realmente a pessoa não vai ter problema nenhum, ao doar o rim, então, por exemplo, se ela tem cálculo renal, né, que pode afetar, possivelmente, no futuro, uma função renal dessa pessoa, ela está descartada para doação, ela só pode doar realmente, se ela tiver com 100% dos rins, dos dois rins funcionando perfeitamente, onde ela possa tirar um, e que o outro vai fazer a função perfeita do rim, então também é bem cautelosa, essa seleção, para que as pessoas doem o rim, né, também não é assim, qualquer um vai ali e pode doar. Mas não existe uma questão de compatibilidade igual com o sangue, eu estando saudável, qualquer pessoa pode doar, para qualquer pessoa. Isso, mas precisa desse exame de compatibilidade. Ah, precisa? Precisa, é, não é só de sangue, né, mas essa compatibilidade ali, que são exames de anticorpos, uma compatibilidade genética mesmo. De repente, a pessoa mesmo sendo saudável, tendo o rim perfeito, pode ser que ela não possa doar. É, pode até ser, né, dependendo da compatibilidade, mas pode ser que isso não dê tão certo assim. Por quê? Porque tem níveis de compatibilidade. Então, por exemplo, irmãos, tem uma compatibilidade muito boa, né, de 50%, às vezes mais até, mas pelo menos ali 50% vai ter. então isso ajuda também a pessoa que recebeu o rim a não ter risco de rejeição, porque aí você toma menos imunossupressores, que são as medicações que todos nós temos que tomar para poder manter o rim, porque senão o corpo entende que é um órgão estranho e acaba rejeitando. a gente toma imunossupressor e tudo mais. Então, quanto melhor a compatibilidade com a pessoa, para ela é melhor, porque ela não vai ter esse risco aumentado. Risco todos temos, né? Ah, tá. Então, o critério, ele é bem rigoroso mesmo, até para que o transplante seja sucesso, né, por quê? Porque a pessoa, se ela não é transplantada, ela tem a possibilidade de fazer hemodiálise. Óbvio que ser transplantado, apesar de tomar imunossupressores, né, que tem os seus efeitos colaterais, e bastante até, por isso que uma pessoa tem que se cuidar bem, quando ela é transplantada, porque ela se sente tão bem, a qualidade de vida é tão legal, assim, né, você volta a ter uma vida normal, então ela acha que está, está ali, está tudo 100%, mas ela tem que entender que ela está tomando medicação, e isso está afetando, de alguma forma, a saúde dela. Então, é uma pessoa que tem que se cuidar bem, se cuidar bastante mesmo, né? Então, assim, nesse caso, eu, aí o meu pai não podia doar, a minha, tinha tomado muito anti-inflamatório por conta de uma hernia de disco, então, foi descartado, minha mãe também, a minha irmã também, porque não podia, né, ela tinha o mesmo problema que eu, e aí começaram, né, ah, meu marido queria doar, né, o Rodrigo queria doar, e aí na época eles, não, primeiro não, primeiro vamos ver a família, porque tem essa possibilidade, então, nesse processo, que foi um pouco demorado, eu fiquei na hemodiálise, fazendo hemodiálise, né? Toda essa investigação até? Toda essa investigação, exatamente. Óbvio que isso tem questão também, de médico para médico, então, na época que eu estava fazendo a hemodiálise, eu peguei uma equipe, é, que o protocolo deles era dessa forma, que era uma coisa mais demorada e tudo mais, que talvez se eu tivesse passado com o médico que hoje eu estou, que é da equipe do Fundão e tudo, do Hospital do Fundão aqui no Rio de Janeiro, seria uma talvez mais rápida, eu não sei, né? Mas assim, enfim, mas é aquela coisa, né? Eu acredito muito nisso também, a gente tem que passar por certas coisas para aprender também. Então, tem processos na vida que não tem você como fugir, então, aquilo é importante, para mim foi muito importante, até para fazer o que eu faço hoje, porque foi ali que foi o meu gancho para fazer a nutrição. Ô Renata, e eu imagino que o teu caso foi um pouco diferente do que aconteceu, tanto que eles não botavam fé que uma menina tão jovem pudesse estar com esse tipo de problema. Eu acho que você deve estar em alguns artigos por aí, né? Você sabe disso ou não? Não o Renato, mas pelo menos o teu caso, assim, deve ter sido o objetivo de, objeto de estudo e de estar numa literatura, né? É, na verdade, não é que seja muito raro acontecer, mas não é muito comum, assim, isso acontecer. Entendi. Se você está em gatilho de estudo, eu não sei, assim, nunca me perguntei, nunca parei para pensar sobre isso, mas, assim, realmente, é uma coisa mais rara de acontecer, em mulheres, que acontece um pouco mais tarde, né? Ah, com homem acontece mais cedo. É, com homem é mais comum acontecer mais cedo, com mulheres, é uma questão, assim, acontece um pouco mais tarde. E me diz o seguinte, porque eu imagino que ainda hoje você deve ainda ter que visitar, sei lá, fazer alguns tipos de exames, para ver se ainda está tudo bem, né? E você tem notícia de que o que, de que muita coisa mudou de lá para cá, ou ainda os processos são parecidos ainda? Para se descobrir, se a pessoa vai ter que transplantar ou não? Olha, eu acredito que hoje está bem melhor. Bem mais rápido, talvez, né? Está, está bem mais rápido, assim, e também depende muito da mão do médico que você vai cair, né? Então, mas eu digo assim, quando eu fiz hemodiálise, Então, assim, eu sou 18 anos transplantada, e acabou que o meu doador foi o Rodrigo, acabou que ele, e que foi, assim, uma, e ele é compatível comigo 50%, o meu médico brinca assim, 50%, que ele falou, olha, você deve, ele deve ser teu primo, teu irmão perdido por aí, não é possível, porque não é fácil, não é, pois é, então assim, a gente pega uma raridade ruim, mas também pega uma raridade boa, então também não é comum a gente ter um marido 50% compatível, né? E eu tive essa sorte com ele. É. Então, acabou que foi ele que, doou e tudo, então, eu estou aí já há 18 anos transplantada, que estou bem, óbvio que eu tive alguns momentos nesse período aí que a gente tem, alguns sustos, né? Porque a gente sempre vive com essa questão assim, ah, poxa, será que vai rejeitar? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, a gente toma imunossupressor, então a gente está mais suscetível a infecções, a doenças, mais assim, então pandemia para mim foi uma coisa que, nossa, eu creio, né? Falei, pronto, agora que eu vou morrer, acabou, agora se eu pegar esse negócio eu vou morrer. Mas você teve que, assim, viver na, porque a gente ficou praticamente dois anos, né? nessa coisa de pandemia, você teve que adotar aquele regime, assim, que eu percebo que, eu convivi muito de ter uma pessoa, não é da minha família, mas ela teve AVC, e por conta disso ela ficou super debilitada, então por conta dela, a gente teve que montar um quartel general, e era uma coisa meio que neurótica, assim, porque se alguém ficasse doente e passasse para ela, o problema ia ser quase que fatal, né? Você teve que adotar algo assim? Aquela neura? Não, eu fiquei muito neurótica. É? Nossa, foi assim, eu fiquei isolada, isso me causou um pouco de, assim, fiquei um pouco estranha, né? Acho que muita gente ficou. Ficou. Acho não, tenho certeza que muita gente ficou, inclusive desenvolveu depressão, por ficar numa clausura. Gente, isolado, né? Isolado, é uma coisa assim, horrível. Eu, na época, eu me lembro que eu parei o consultório, eu só atendi online, né? O que foi bom também, porque isso criou uma oportunidade, uma coisa diferente para, então, nada é 100% ruim, 100% bom. Tudo tem os dois lados. Então, acredito que a pandemia, para esse mundo online, foi uma coisa muito legal também, que trouxe muitas oportunidades. Então, eu consegui atender muita gente online, achei que isso foi um ganho para a profissão, que até então a gente não tinha isso. antes era impensável você atender à distância. É, a gente não podia atender, na verdade, pelo conselho, né? A gente não poderia atender, a não ser que fosse assim, uma segunda consulta, mas a primeira consulta, obrigatoriamente, tem que ser presencial. E aí, com a pandemia, isso mudou. Então, hoje, a gente está autorizado a fazer esses atendimentos online, e muita gente está fazendo, porque dá para fazer, né? Na nutrição, a gente consegue fazer tranquilamente. tem a questão ali de uma avaliação da composição corporal, mas hoje em dia, a gente tem academias, tudo isso, a gente consegue fazer essa avaliação, em próprio laboratório de médicos e tudo, a gente consegue fazer isso. Então, a pessoa pode pegar, fazer, me mandar, e a gente faz a consulta online e é tranquilo. Então, também abriu muitas oportunidades, mas eu sei que eu fiquei, eu fiquei esquisita, e eu fiquei naquela questão mesmo de clausura, eu não via família, e na época, o Rodrigo, ele precisava trabalhar. Então, porque o negócio dele não fechou, essa questão de logística e tudo, então, para ele teve que trabalhar. E eu me lembro que eu ficava com muito receio, então, quando ele chegava, só faltava jogar um balde de álcool em cima dele. Chegava nem perto. Eu tinha que fazer um bem sem chegar perto. Eu falei, não, meu Deus, aí chegou uma hora que eu falei, ah, gente, não dá mais para viver assim. Usar um escafandro para tu cair dentro. Mas, eu vou dormir num quarto, vou dormir no outro. então... Nossa, a gente dá risada hoje, mas é complicado. Não é? É, exatamente, a gente dá risada hoje, eu falo, nossa, por que eu fiquei assim? Mas, óbvio, uma doença que, assim, ninguém sabia de nada, uma coisa meio que absurda, e a mídia também fazendo muita informação que você não sabe, exatamente, você não sabe se é verdade, se é mentira, o que está acontecendo. Então, foi bem complicado. Acabou que depois eu tive que já covid três vezes, e fiquei bem, fiquei bem, fiquei assim, como se fosse uma gripe mesmo, mais forte, óbvio, né, tem pessoas, eu acho que isso vai muito de cada um. Sim. Então, por exemplo, o meu médico teve pacientes que acabaram, que faleceram por conta disso, né, mas, óbvio, tinha outras comorbidades, tinham outras questões também, então, não dá só para a gente culpar, covid, ou porque é transplantado, então, envolve muitos fatores, a saúde é essa. A gente não consegue pegar uma coisa isolada e falar, foi isso. Não, são várias coisas que podem acontecer que levam uma pessoa que talvez é saudável ao óbito, e uma pessoa lá de 90 anos, como a gente viu, sair do hospital e está super bem. Como é que pode? Vai entender. Ô Renata, e aí, sabe uma coisa que eu nunca tive a chance de perguntar para alguém, ou de ouvir em entrevistas, alguém está falando sobre isso? E aí, eu fico imaginando, por exemplo, no caso do Rodrigo. Vou dar um exemplo aqui bem besta, assim. Eu tenho duas orelhas. Se eu tiro uma orelha, eu fico deficiente da outra orelha. Não tem. Então, ele tirou uma parte do corpo dele. Como é que é para ele? Ele tem restrições hoje também? Ou não? Não. Para quem tira, é como se aquele negócio estivesse sobrando mesmo? É, não. É engraçado, né? Acho que o rim nasceu, vieram dois, talvez para poder ajudar as pessoas em vida mesmo, né? Que coisa! Porque as pessoas continuem vivas. Assim como o fígado também. O fígado é? É. Você pode doar uma parte do fígado, mas assim, a pessoa fica mal ali, né? O rim, é engraçado, porque um rim, ele faz a função dos dois. Ele vai se adaptando ao longo do tempo e ele vai fazendo a função dos dois. Então, eu tenho um rim e ele tem o outro, né? E é tudo perfeito, não tem restrição. Eu sempre falo que as restrições, elas são como, uma pessoa saudável deveria pensar sobre isso, né? Uma pessoa que, digamos assim, que não tenha problema nenhum. que são coisas básicas de saúde. Então, você se alimentar bem, você fazer exercício, você dormir bem. Então, né? Tomar cuidado com bebida alcoólica, coisas desse tipo, que qualquer pessoa deveria seguir. Sim. Óbvio que eu tenho um pouco mais de restrições por conta das medicações que eu tomo para não rejeitar. Mas, né? Mas assim, por conta de infecção, por conta de outras questões, assim, que podem me afetar. Então, eu tenho que ter um cuidado maior. Mas ele, se ele tiver uma, né? Como ele se cuida aqui. Normalmente, a vida dele é normal. Ele sempre foi saudável e tudo. Então, ele continua sendo assim. Interessante. Ele tem aqueles cuidados básicos, mas ele mesmo em si não tem restrição nenhuma. Tá. Não tem nada que falhar. Não faça isso. Não. Entendi. Por isso que todo o processo, antes da doação, ele é feito, e são vários exames. Então, a gente fica numa espera, assim, a pessoa faz muito exame, né? Então, ela passa por vários processos, vários exames mais detalhados para ver se, de fato, ela não tem problema nenhum. Eu, inclusive, eu tive uma, nesse processo aí, que meus pais foram descartados e tudo, eu tive uma vizinha, na época, quando eu morava, eu morava na Ilha do Governador, né? O nome dela era Natalina. Então, ela chegou para mim e falou assim, não, eu vou doar o rim para você. Não, porque eu vou doar e tudo. E eu fiquei assim, nossa, a gente fica perplexa, né? Com uma pessoa, assim, que não é da família e tudo. E ela falou, não, vou, vou doar sim. E ela foi fazer todos os exames. No último exame, eu me lembro, assim, isso já foi com o meu médico hoje, que é o doutor Renato, do Fundão, e ele olhou e falou assim, olha, não tem condição, ela tem, um rim funciona, mas o outro, ela tem só 10% do funcionamento do rim. Ela tem uma, como se fosse um entupimento na artéria renal. Puxa! Exatamente o rim dela, e ela só descobriu isso, porque ela foi fazer exames para doar o rim para mim. Olha! É. Então, ela praticamente não tinha o rim funcionando. Então, ele falou, olha, está descartado. Foi quando ele olhou para o meu marido e falou, mas por que? Porque o marido, ele já tinha sido rejeitado uma vez para doação, porque fizeram um exame nele de ultrassonografia, e falaram assim, olha, você tem cálculo renal. E não tinha nada, né? Na verdade, algum erro da imagem ali, e ele foi descartado por isso, com a outra equipe que eu estava. E acabou que o meu médico falou, não, vamos repetir todos os exames nele para ver, porque não é possível, você tem cálculo, você não sente nada, um cálculo desse tamanho, era um cálculo absurdo, assim. Ele falou, não, vamos repetir os exames. graças a Deus, estava tudo bem, e foi o meu doador por isso. Que legal, hein? Poxa, e eu não sabia, eu achava que quem tivesse, o doador, a doadora, ela fosse ter problemas, restrições, limites, que interessante, não sabia. É só se cuidar como uma pessoa mesmo, que deveria se cuidar, como nós deveríamos nos cuidar. que a gente acaba nos agredindo. É, exatamente. Nós mesmo, a gente faz umas agressões, assim, que é a nossa morada ali, o corpo e tudo, mas também, lógico, a gente, o corpo também é forte para isso, então ele também resiste a muitas coisas que a gente faz, mas também não pode abusar, né? Sim. Ô Renata, e aí, desses limões todos aí, você resolveu fazer uma limonada, e você falou, pô, deixa eu estudar, e eu aproveitar isso, eu quero entender sobre nutrição, foi aí que deu o clique? Foi aí, né? Porque, o que aconteceu, né? O clique foi, na verdade, quando eu fui para a hemodiálise, e eu percebi que na hemodiálise, 60% das pessoas, 60 a 70% das pessoas que estavam ali, elas tinham lesão renal, por conta de diabetes e hipertensão. Ah, tá. Então, assim, a questão genética, né? Não era o teu caso, né? Autoimune, exatamente, são outros casos, mas, gente, eu fiquei pensando, caramba, diabetes, geralmente diabetes que não era uma diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que a pessoa já tem um problema já desde que nasce, tudo, que é uma doença autoimune, né? Mas é aquela diabetes, digamos assim, secundária, que foi desenvolvida ao longo da vida por conta de hábitos inadequados, e aí, eu olhei e falei assim, gente, mas e a hipertensão e tudo mais também? Ou seja, hábitos inadequados, levando as pessoas a passar por aquele sofrimento, porque é um sofrimento, né? É muito ruim, então, quem tem parente que está naquela máquina e tudo, sabe o quanto que é ruim você ficar ali com um braço ali esticado, com agulha, durante quatro horas, pegando o teu todo... Quatro horas? São quatro horas que você fica ali, e eu lembro que na época eu fazia após em finanças e tudo, e eu levava computador, levava livros de finanças, e ficava ali estudando, porque eu achava aquilo, para mim, e falava, meu Deus, como eu vou perder quatro horas da minha vida, né? Porque a gente mais jovem pensa nisso, né? Eu falava, pô, estou aqui quatro horas sentada numa cadeira, perdendo, digamos assim, né? Mas, na verdade, eu estava ali fazendo a função do que meu rim deveria fazer, e eu tentava fazer tudo ali, então eu dormia, eu me lembro que eu dormia, eu comia, eu estudava, porque era... Dormia? Eu chegava, eu dormia, né? A gente fica numa cadeira assim, mais confortável, porque, meu Deus, aquilo parece que não passava nunca, né? E a gente estava controlando no relógio para poder sair dali, então, para mim, era torturante, eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa, bem agitada, ficar presa numa cadeira quatro horas ali, com o braço, chegava a me dar cãibra, fora as agulhas, aquela agulhada, que dói pra caramba, né? Quando a gente... É a mesma dor de quando eu dou o sangue? Eu dou o sangue a cada três, quatro meses. Seria aquela mesma dor? Então, não sei porque, assim, não sei se aquela agulha, é uma agulha mais grossinha, que é justamente pra você, né? É uma agulha com calibre um pouco maior, pra você poder... Então, assim, dói, dói bastante. Então, eu tenho umas marquinhas aqui, que era... Não sei se dá pra ver. Tem umas marcas aqui, é que eu tô virada pra cá. Não dá pra ver. Tá vendo? Ah, não, deu pra ver sim. Parece até uma queimadura. É, exatamente. E na época, isso aqui ficava bem mais alto, por conta da... Não sei, não, a marca é bastante. É, por conta da artéria, porque a gente faz como se... É uma fístula, né? Como se fosse uma operação, pra poder o sangue ter uma passagem mais rápida. Ah, entendi. E fazer essa filtragem. E aí... Então, assim, não era muito fácil, não. Então, quem tem parentes, amigos, que estão numa máquina, sabe o sofrimento. É sofrido. E ali, eu comecei a ter contato muito com essa área de saúde, né? Eu sempre achei linda a profissão de medicina, mas eu não conseguia ver sangue. Então, era aquela que eu ia fazer exame de sangue e eu desmaiava. Aquela coisa de, meu Deus, vou morrer! Sabe? E aí a gente se pergunta, né? Como que consegue, depois de fazer uma adiagem, olha como é que é na nossa cabeça. Coisa, né? De querer viver, ela é muito maior do que talvez um medo de ali fazer um exame de sangue, né? Quando você realmente precisa, ah, você vai dar conta, porque é aquilo, é a sobrevivência. Então, eu era nove, então, realmente... E ali eu comecei a ter esses estados, eu falei, poxa, eu comecei a gostar dessa área de saúde e tudo mais. Mas medicina, eu não queria fazer, porque eu não queria, eu queria mexer com prevenção, eu não queria tratar de pessoas que estivessem já doentes, né? Eu queria pensar assim, poxa, o que eu poderia fazer para poder ajudar essas pessoas? E quando eu vi essa questão de diabetes, hipertensão, que eu relacionei isso com hábitos inadequados, desalimentação, e foi quando eu pensei na nutrição. E na época, eu tinha uma nutricionista na clínica, que era a que ficava com a gente ali, avaliando nossos casos, e eu conversava muito com ela. Então, acabou que surgiu ali uma amizade, e a gente... E aí eu ficava trocando muita informação, eu vi o trabalho dela, e eu achava bem interessante isso, até porque eu tinha passado por isso antes do meu processo, ali no tratamento conservador, onde eu tive uma nutricionista que chegou para mim e falou assim, você não vai poder comer mais nada na vida. O que você pode comer... O que você pode comer, é só isso. O que você não pode comer. Aí me deu umas 50 folhas. Nossa, eu fiquei louca, né? Aí eu me lembro que eu falava assim, eu não posso comer nem uma batatinha frita? Aí ela falava, não. Se não, você quer morrer? Não pode. Foi muito dura comigo, né? Pô. Ali, eu também tive esse pensamento. Poxa, por quê? Porque eu estava passando por aquilo, né? Então, eu não queria realmente uma pessoa que, na verdade, eu entendo o ponto de vista dela, porque realmente, se a gente for muito bonzinho, digamos assim, com um paciente renal, ele acaba fazendo coisas... Exatamente. Ele acaba fazendo coisas que ele pode até mesmo morrer por causa disso. Então, coisas que, teoricamente, são saudáveis. Então, vamos supor, ele vai ali e come banana, uma batata e toma água de coco. O nível do potássio dele pode aumentar de certa forma porque ele pode ter uma parada cardíaca. Nossa! Então, coisas saudáveis, né? Não estou falando de besteirinhas e tal, estou falando de coisas saudáveis. Então, isso tudo... Por quê? Porque o rinon está filtrando, então, o aumento do potássio ali, no sangue, acaba dando esse problema. Então, a combinação, né? De coisas, né? É, porque são alimentos que têm muito potássio e aí, uma carga muito grande não vai conseguir filtrar, então, ele pode chegar ali e ter um problema. Ele tem um aumento elevado muito grande no potássio e acabar tendo uma parada cardíaca por causa disso. Assim como ele não pode, por exemplo, beber muita água, senão ele pode ter um edema pulmonar. Se ele já não urina mais, então, pessoas com uma função renal muito abaixo, elas têm que ter um controle de hídrico também, né? Ou seja, então, também tem isso, né? A pessoa fala, não, não vou ser boazinha porque a pessoa pode abusar e ter um problema para ela. Mas a gente fica muito sensibilizado, né? Quando descobre esse tipo de coisa. E aí, a comida é o que eu falo, a comida, ela não tem jeito, tem valor sentimental, a comida, ela faz a socialização, você lembra de avó, você lembra dos pais, né? Exatamente. Não tem muito jeito, então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E com as restrições, é muito difícil. Então, eu me lembro que eu ia a churrasco, né? Família, aquela coisa toda, e eu não podia comer nada, porque tudo que tinha no churrasco, eu já não podia comer. Então, eu ficava com aquela coisa, ai, meu Deus, eu tenho que fazer um remolho da batata para poder tirar o potássio. Não, mas aí, se eu estou na rua, como é que eu vou fazer isso? Que é um processo da gente poder tirar um pouco mais do potássio da batata. Então, era complicado. Então, você acaba também lidando com essas condições que você também tem que entender do paciente. E aí, eu fiquei bem conectada com essa parte. E aí, eu acabei fazendo nutrição por causa disso mesmo, e pensei, poxa, eu quero trabalhar com prevenção, com qualidade de vida, para poder, que a pessoa, na verdade, o meu objetivo foi assim, poxa, eu não queria que a pessoa chegasse nesse ponto, por coisas que ela pode evitar. porque no meu caso, eu não pude evitar muito. Foi uma questão genética que desenvolveu. Foi ali o gatilho da doença genética que ligou ali o gatilho e acabou. O botãozinho lá do problema genético. Mas, em relação a hábitos, a gente pode tentar mudar, a gente pode tentar melhorar a vida dessa pessoa, para que ela não tenha esse tipo de problema. Então, o meu pensamento inicial foi exatamente essa questão de prevenção, de trabalhar com saúde, com qualidade de vida, para, e aí, pegar esse paciente também, por uma questão da própria empatia ali. Deu saber o que eu estava, na verdade, quando eu estava conversando com alguém, eu sei o que essa pessoa está passando, o que ela está pensando, porque eu já passei por isso. E você conta? Ah, eu conto. Para o paciente? Conta, né? Conto. Conto assim, eu gosto de contar, tanto para paciente que está em diálise, ou que está fazendo um tratamento conservador, para que ele tenha uma esperança, de olhar e falar, poxa, olha só, eu estou aqui, transplantada, eu estou super bem, é só você se cuidar, vai dar tudo certo e tudo, para dar uma força para essa pessoa. E, óbvio, dependendo do processo que ela está ali, e contar para ela o seguinte, que, poxa, olha só, eu entendo você, porque eu passei por todas essas fases. Então, eu consegui passar por todas essas fases. Graças a Deus, nunca passei por fase de rejeição, nem quero passar. Mas, vou ficar com esse rejeição aqui o resto da vida. Então, mas assim, é importante, porque, e as pessoas gostam disso, porque elas olham e falam, pô, tá vendo? Ela sabe o que é isso, né? Já passou por esse problema também. E acho que você já tem até mais uma segurança, né? É, exatamente. Mais segurança. Exatamente. E eu agradeço muito, assim, de ter caído, digamos, na nutrição, porque, não só da questão, do meu primeiro objetivo foi olhar e falar, poxa, eu quero trabalhar. Eu sempre, como eu falei, Eu sempre enjoei muito das coisas, não sei, mas acho que é porque eu não achava muito propósito. Então, um propósito que mexesse comigo, sabe? uma coisa que me desse uma satisfação em fazer. Então, não estava relacionada com dinheiro, não, não era isso, era uma questão de propósito mesmo. E na nutrição, ali, eu comecei a ver esse tipo de propósito. E comecei a ter mais prazer, para poder entrar nessa área, assim, né? Então, hoje, eu me ajudei muito também. No meu processo, eu não sei se eu hoje teria a saúde que eu tenho se eu não tivesse feito nutrição, né? Porque, talvez, eu não sei se eu iria cair na mão de um nutricionista, porque isso tudo muito também é uma questão. Então, tudo que eu aprendi, eu apliquei em mim. Sim. Então, eu já tinha muitos cuidados com saúde, sempre tive, sempre fui muito preocupada com isso, mas eu apliquei muita coisa do que eu aprendi, né? Na profissão e tudo mais, em mim. Então, hoje, é o teu próprio case, né? Exatamente. Então, eu cuido da minha irmã também, né? Nesse processo. Então, tudo que eu estudei até hoje, eu acabo aplicando em mim. E eu tenho muita saúde, realmente, comparado com algumas pessoas que eu vejo e tudo. Óbvio que, assim, a gente não tem que ficar comparando as pessoas, porque cada um é cada um, né? Então, cada um tem as suas questões, a sua genética, as condições de vida, às vezes, ela não consegue, às vezes, ela está mais estressada. Então, tudo isso também interfere na vida da pessoa. Mas, diante de todas as dificuldades que eu passei, eu acredito que a nutrição, para mim, foi uma chave, para que me ajudou muito, até então, para ter a saúde, para ter esse processo mais tranquilo do transplante, como eu tive. Então, assim, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, eu não tenho nada que, nenhuma doença, que são acarretadas ao longo do tempo, por conta do uso de imunosupressor. geralmente, são doenças do tipo, né? A pessoa começa a ficar com glicose elevada, hipertensão, colesterol mais elevado, então, não tem nada disso. Que interessante, essa coisa da, de como você se envolveu nisso, por conta do que a vida te trouxe, e como você, como isso te preenche hoje em dia, né? Porque é uma coisa que, você, te levou uma curiosidade de querer entender o porquê das coisas, mas que é uma coisa, uma coisa que te preenche, que você gosta de fazer hoje em dia, né? Gosta bastante, pelo que você, pelo jeito que você fala. E profissão é uma coisa, é aquela coisa de, acho que hoje em dia, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, eu pergunto para ela de vez em quando, a gente está, só eu e ela assim, falo, filho, você já tem, assim, algo que você queira fazer quando você crescer? E tem muito aquilo, né? O que a gente pensava, né? O que eu gostei quando crescer? E a gente falava umas coisas, absurdas, Quero ser astronauta. Quanto mais bonita, quanto mais difícil, melhor, né? É, piloto de caça, falava umas coisas assim. E aí, você no meio do caminho, que você já estava encaminhada, você já estava, imagino, ali bem sucedida na tua profissão, trabalhando num banco, ali trabalhando com finanças, com coisas de aplicações, que é bem interessante, desafiador. E aí, você muda, assim, radicalmente, né? Você vai para uma outra coisa. E hoje você é feliz com isso que você desenvolve hoje, né? Exatamente, exatamente. Que legal. Eu não sei, não sei quem eu seria se tivesse ficado lá, aquela Renata, sem ter passado por isso, né? Então, a gente vai se construindo também de acordo com o que a gente passa. Então, hoje, assim, fico muito feliz com quem eu me tornei, mas também devo isso a toda essa trajetória, né? E também as pessoas que estavam comigo. Então, eu também tive muito apoio. Isso é muito importante. Então, eu tive muito apoio de mãe, pai, marido, irmãs, né? Então, irmã, porque os médicos que me acolheram também foram médicos muito bons, muito atenciosos. Então, também tive muita sorte e fui bem abençoada nesse sentido. porque a família, principalmente ali, a família te dar esse apoio, é muito importante, né? Porque você fica sensibilizada, você, várias vezes, você acha que, nossa, que vai morrer, porque acontecem coisas realmente nesse meio do caminho que acaba que... Eu mesmo dei de cara com a morte, assim, umas duas vezes. Sério? É, de morte que eu digo de ficar mal, de olhar e falar, meu Deus, o que eu tenho e tudo, nesse processo todo, né? E uma vez foi até na hemodiálise, e outra vez já estava transplantada, que já foi uma reação da medicação que eu estava tomando. Então, assim, foram... Mas isso vai te evoluindo, vai te dando força, vai fazendo você ter mais empatia com as pessoas, e eu acredito que, na minha profissão, eu acabei juntando isso tudo, por isso que eu olho mais o paciente de uma forma integrativa. Eu acho muito importante esse olhar, porque não é só ali o cálculo. Se a gente for falar como nutricionista, é um cálculo da alimentação, é quantos gramas de proteína, de não sei o quê, de o que você vai comer, não. Muito matemático, né? Muito matemático, exatamente. E eu confesso que eu detesto fazer essa parte, assim. Sério? Matemática, eu não gosto. É. Porque eu faço porque, óbvio, né? Eu tenho que fazer. Tem que fazer, né? É, mas eu não gosto. Eu gosto muito dessa questão de educação nutricional. Sabe? Do... Fazer a pessoa, digamos assim, ah, você está com dificuldade, poxa, para emagrecer? Então, vamos lá. É assim, é esse passinho agora. Sabe? Você vai trocar por isso aqui. Você vai começar a fazer esse tipo de... Sem radicalismo. Porque é isso, você precisa aprender. Porque a alimentação, não adianta você fazer dieta um mês e achar que depois você pode voltar a comer tudo que você comia antes, né? Então, se a pessoa está num processo, por exemplo, de emagrecimento, ok, ela vai fazer a dieta, né? Não sou contra a dieta, acho que a dieta é importante, inclusive no caso de pacientes renais. Mas, se eu também não mudo o hábito, se não muda a forma de pensar, como ela vê aquilo, a questão do comportamento, né? Do pensamento, ela vai fazer a dieta um mês, dois meses, vai lá emagrecer o que ela quer e depois ela vai lá, poxa, agora estou livre, vou comer tudo que eu quero, né? E aí vai voltar a ser o que ela era. É. Com cima do peso ou com uma glicose mais elevada. Então, não vai adiantar. É um sofrimento momentâneo ali que não vai te levar a um resultado mais consistente, né? Uma coisa mais a longo prazo. Então, eu gosto mais dessa parte, de trabalhar com educação, sabe? De ensinar, de coisas desse tipo, assim. Interessante. É. Para botar um resultado mais a longo prazo. Sim. E, Renata, em que momento, assim, que você, imagina assim, você fez um transplante e em algum momento você percebeu que, através dos exames até, e pela tua qualidade de vida, que você falou, pô, agora estou estabilizada, e agora realmente eu vou me dedicar à nutrição, assim, sei lá, imagina você trabalhar em sistema clínica, não sei, né? Em alguma, de alguma forma. E aí você falou, agora eu não, não vou mais trabalhar em escritório, no banco, seja lá o que for, e agora eu vou me dedicar aqui à nutrição. Quanto tempo, mais ou menos, deu isso aí? Olha, em nutrição, eu me formei em 2009. Então, já tem, já tem um bom tempo, né? E depois nesse processo, e assim, a nutrição realmente já está na minha vida já esse tempo todo, porque eu comecei a fazer a nutrição, eu estava com dois anos de transplantada. Ah, tá. Então, eu tinha dois anos de transplantada, mais ou menos. 2004, 2004? 2004 foi o meu transplante, 2006 eu fiz, eu entrei na faculdade, né, de nutrição, e aí, sei lá, não sei lá, 8, 9, 10, 2010, acho que foi mais ou menos isso, 2009, 2009, assim, aí eu fui, me formei, e aí comecei desde então a trabalhar com isso, aí fiz pós, depois fui mostrado, né, nessa área renal também, e comecei mais a me dedicar. Então, eu tenho, eu tinha um consultório, na verdade, que na pandemia foi quando ele ficou, nossa, ficou um ano e pouco fechado, aí eu falei a louca também, eu falei, quer saber, eu vou fechar e vou atender online. Tá. Adorei, adorei, sinceramente, eu adorei atender online, porque é muito mais flexível, assim, né, digamos, o custo também que você tem ali do consultório, ele é, mas óbvio que eu, ano que vem, pretendo ver algum consultório físico, porque tem gente que ainda gosta do presencial e tudo, então, para quem quiser, aí eu vou, mas não esse ano, porque esse ano eu fiquei envolvida com outras coisas, mas ano que vem, eu penso em reativar talvez algum local e tudo, para poder trabalhar presencialmente. Sua mensagem para seis, imagino que deve chegar gente de tudo, com até tipo e de perfil, né, pessoa pratica esporte, não pratica, é tenista, não conhece, chega de tudo para você, né? É, então, isso, isso que eu estou querendo, por isso que eu acho que eu dei uma, uma parada assim, para poder pensar exatamente, né, porque eu queria, na verdade, fazer um nicho melhor, no sentido de, ah, de quem eu quero atender agora, que é um foco mais nesses pacientes, trabalhar essa questão de educação nutricional, paciente renal, eu acho que eu não consigo largar, então, isso aí é um nicho também que eu gosto muito, então, porque se não realmente, você começa a pegar muita coisa, e hoje em dia, a gente tem muitos nutricionistas, que são muito focados, numa determinada questão mesmo, então, por exemplo, nutricionistas maravilhosos, em doenças autoimunes, então, é aquela história, você pode saber de tudo um pouquinho, mas você não consegue ser muito eficiente, quando você sabe mais ou menos de tudo, né, então, eu acredito que, realmente, você focar em alguma coisa, e você ser ali um especialista, é interessante, não que você não precise saber de outras coisas, mas não dá para ficar tratando de tudo, porque, né, eu acredito que o trabalho é mais eficiente dessa forma, então, hoje em dia, eu estou me trabalhando um pouco mais, para seguir essa linha, de uma coisa mais focada. Entendi. Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu estou pensando ainda, estou pesquisando, mas essa parte também de educação, eu gosto muito disso. Ah, Ah, legal. E tem tenista que você trata? Tenista? Tem, já tive alguns, assim, que acabaram falando, ah, eu jogo tênis, né? Ah, legal. Interessante. Deixa eu aproveitar, então, eu queria te fazer uma pergunta, vamos ver se você consegue me ajudar aqui. que muita coisa na medicina como um todo, o que era a lei há 10, 20 anos atrás, as coisas já não são bem assim, mudou, né? Caiu por terra algumas coisas. E uma grande polêmica na nutrição que eu ouço falar, é a respeito da tapioca. E aí eu queria que você me ajudasse aqui. A tapioca, ela é a mocinha, ou ela não é tão mocinha assim? Ela é um pouco vilã? Então, tudo depende, né? A resposta depende. Porque, assim, é engraçado essa coisa de mocinho e vilão, né? Porque o ovo já foi um vilão, hoje ele é mocinho. Exatamente, exatamente. Hoje está na hora do glúten, do leite. Pode ser que daqui a um tempo, eu espero que isso mude, porque, né? É gostoso, então, as pessoas sofrem, tem que tirar isso. mas a tapioca, na verdade, ela veio nessa questão mais por conta das restrições ao glúten. Então, surgiram muitas questões em relação a sensibilidades alimentares, principalmente com relação a glúten, e aí as pessoas começaram a usar a tapioca, isso eu digo assim, sudeste, mais pra cá, porque lá no nordeste, a pessoa já usa isso há muito tempo. Sempre foi, né? Sempre foi, né? Verdade. É. Então, assim, como uma opção, de, por exemplo, de substituir ali um pão, mas que não tivessem glúten. Por quê? A tapioca, ela é feita da mandioca e tudo, então ela não tem glúten. Então, as pessoas começaram a colocar tapioca, como se fosse um substituto do pão, pra essas questões de sensibilidade alimentar, principalmente com relação a glúten. Outras pessoas já começaram a colocar tapioca, como se fosse assim, um alimento mais saudável, que substitui o pão. francês que é o vilão, Pão francês engorda, tapioca não. E isso não é verdade, porque os dois são ricos em carboidratos, né? Então, a diferença realmente que eu vejo entre eles, tá? É uma questão ali de calorias, mas eu nem, nem, eu trabalho com nutrição funcional, então a gente vê muito mais a qualidade do alimento do que, em si, as calorias, né? Porque se a gente for comparar, então assim, uma maçã é muito mais calórica do que esses suquinhos de pó que a gente vê, que é zero açúcar, zero isso e tal, que é cheio de corante, conservante, e tem zero calorias. Nossa, mas você vai tomar aquele negócio, você vai acabar com o teu corpo. Comer a maçã, você não vai acabar com o corpo, né? Então, pensa muito nisso, na qualidade nutricional, e não nas calorias em si. É óbvio que a gente leva em consideração a caloria, mas também, né? A gente tem que ponderar. E aí, entre tapioca e glúten, ou tapioca e pão francês, é basicamente a mesma coisa, com relação assim, né? A caloria dependendo da quantidade e tudo, então não tem essa diferença. Então, ela não é vilã nem é mocinha, depende pra quem. Uma pessoa que quer emagrecer, ficar comendo tapioca e tudo, achando que é saudável, talvez não seja, tá? Então, tem que restringir um pouquinho mais, talvez ela tenha que restringir ali mais no carboidrato, vai depender da distribuição alimentar dela. Mas, é um ótimo alimento também, e é uma opção pra café da manhã. Então, não é vilão. Entendi. Pô, legal. A tênis é bom, porque ela tem energia. É, então, por conta do... Depende, tá vendo? Ela é energética, né? É, exatamente, é legal pra ela, se ela quiser comer uma tapioca, com alguma proteína, alguma coisa assim, é interessante, porque vai gerar energia pra também, pra fazer, pra lá fazer o seu jogo, e tudo, dependendo do tempo que ele for ficar, ele vai precisar de energia. É, e eu percebo que ela, é, ela não te deixa tão cheio, assim, né? Não te dá desconforto, né? Exatamente. É por conta, pode ser por conta do glúten. Então, algumas pessoas, elas têm essa, essa sensação, quando comem alimentos, que contém glúten, justamente assim, de estufamento, né? De ficar muito, muito cheio. Então, aí a pessoa prefere um alimento que não tenha, que seja isento de glúten. É, que legal. Vamos falar de empreendedorismo, de uma forma mais legal, que eu achei super interessante, na verdade, foi isso que me levou até você, que foi, vocês, vocês organizaram há pouco tempo, né? Que é o primeiro winner open de tênis. E, eu imagino, eu já participei de vários torneios, né? Torneios, assim, abertos, torneios de academia, torneios de clube, e eu percebo torneios que amigos, que, que, que organizaram, e eu fico observando, assim, o perrengue que é aquilo. Eu falei, puta, eu não queria estar no, não queria estar na pele do, do cara ali que está fazendo aquilo, porque, você não consegue agradar todo mundo, um reclama porque o jogo é tarde, outro reclama porque o jogo é de manhã, e, de repente, chove, a quadra é aberta, tem que mudar o jogo, e, às vezes, o cara demora para chegar e fica, pelo amor de Deus, não cancela meu jogo, não dá W, então, você tem que ficar ali gerenciando esse monte de coisas que acontecem durante o dia, ou durante os dias, né, do torneio. Primeira coisa, quem teve a ideia de fazer esse torneio, se é uma coisa que vocês pretendem, é uma experiência única, ali, e vocês, ou vocês pretendem levar isso para fazer mais, e como é que, como é que aconteceu, quem, quem, quem deu o start ali, como é que foi? Então, isso foi, a ideia surgiu do, do meu marido, o Rodrigo, e ele sempre falou, ele sempre gostou muito, né, de tênis, e ele sempre falou que, não, vou fazer um torneio, né, e os torneios que a gente está acostumado a participar, são torneios que dão muito trabalho, sim, né, mas são torneios mais simples, uma coisa assim, que você vai lá, né, vai lá, joga com a pessoa, e tudo, aí no final você vai ali, ganha uma medalha, um trofeuzinho, uma coisa super simples, e tudo, e aí ele começou a vir com a ideia, não, quero fazer um torneio, grande, com sei quantas quadras, não sei o que, e tal, e eu falei, ah, tá bom, tá bom, um dia a gente pensa nisso e tal, e ele, porra, falando isso sempre, até que chegou um dia que ele olhou e falou assim, vamos fazer o torneio, aí eu olhei e falei, tá bom, vamos fazer e tudo, e aí ele começou a pesquisar várias coisas, botou essa ideia para outros dois amigos nossos, que é o Guilherme e o Leonardo, para poder, ah, vocês querem topar, vocês querem participar? A gente está pensando em fazer, não sei o que, vocês topam? Aí ele, ah, tá bom, a gente topa, e aí o negócio começou a crescer, na verdade, da cabeça dele, que começou a fazer ideias, ele é aquela pessoa que está assim, voando no balão, aí eu vou lá e pulo, e eu vou para ele, porque ele virou e falou assim, não, quero botar 300 pessoas, não dou isso, aí eu falei assim, tá, mas, de onde você tirou isso da cabeça? Não, de onde você tirou isso? Baseado em quê? Em algum torneio que já teve? Ele, não, da minha cabeça, não quero botar. Aí eu falei, meu Deus, gente, que isso? Ele falou, para ser mais sincero, umas 320 pessoas, e aí, é, e aí surgiu, assim, essa ideia, a gente começou, e aí, é o que eu falo, todas as nossas habilidades acabam que nos ajudam para alguma coisa, então, nada é perdido. Antigamente, eu falava assim, nossa, é, exatamente, eu antigamente falava assim, nossa, eu estou sem foco, porque eu fico fazendo várias coisas, eu tenho essa necessidade de aprender e tudo, e aí, eu falei, não, tá bom, então, e aí, com as minhas habilidades ali, eu comecei a fazer, tá bom, vou fazer um formulário ali no Google, fazer a inscrição. Você tinha feito web design, né? Exatamente, é. Boa, verdade. Aí, abri o Instagram, eu que mexo ali naquele Instagram, eu que comecei a fazer. É você? Sou eu, é. E as artes também são suas? É, sou eu. Ah, que legal. O Canva vai dar uma ajudada, mas eu não. O Canva, o Canva é sensacional. Eu sou, há muito tempo atrás, eu trabalhei com Corel Draw, Illustrator, Photoshop, eu trabalhava com... então, o Canva para você não é nada. É, é, não, mas é maravilhoso, porque é prático, né? É prático, super prático. É, ilustrei. Tem os templates ali, né? Nossa, essas coisas assim, que eu fazia na época, meu Deus, como eu demorava para fazer alguma coisa assim. Verdade. Isso eu trouxe lá do segundo grau, que eu fiz um estágio, tudo que eu aprendi essas coisas. Então, aí eu comecei nessa parte, mas junto com ele, né? Ele ficou muito focado na questão do, ah, vamos ver quem são as empresas que podem ajudar, que podem... Ficou focada em vender, em vender o projeto. Isso. Eu fiquei bem estruturada ali naquela base ali da estrutura mesmo, né? Então, as inscrições, a questão do Instagram, mexer ali com a parte do Instagram. Então, o nosso Instagram foi muito bom, porque foi muito orgânico. Então, sabe, não teve anúncio, não teve nada assim. A gente simplesmente foi ali, uma coisa bem orgânica. Que legal. pegando pessoas que tivessem realmente a ver ali com o tênis, né? Que queriam ali pessoas aqui do Rio de Janeiro. E aí começou a ficar uma coisa bem legal. E aí, eu acabei fazendo muita coisa assim, é o que eu falo, né? Nossas habilidades, essas habilidades começaram a me ajudar também nesse processo. Porque surgiu da nossa cabeça, a gente não tinha, assim, digamos assim, para fazer, né? Então, assim, o Rodrigo ficou muito focado nessa parte de patrocinadores, né? De ver quem podia auxiliar e tudo mais. A gente teve, na verdade, alguns patrocinadores que foram, assim, maiores, que investiram mais, que foi a Faros, que é uma empresa na parte de finanças também. Então, a Faros, a Win Solar, a Shop Solar, a Primos, a Halt, a R2. essas foram, assim, que entraram com uma questão mais de um aporte financeiro para poder ajudar um pouco mais. E todas as outras marcas, que foram muitas, né? A gente teve muita ajuda, assim, também. Que acabaram ajudando, assim, em produtos. Então, a gente teve Powerade, que deu ali o isotônico para o pessoal que estava jogando, né? Tivemos energético, coisas desse tipo, assim. Pô, você tinha uma Monster? é, exatamente. Eu estou olhando aqui. É, é. Nossa, vocês tiveram muitas marcas. Exatamente. Lojas de suplementos, né? Tivemos lojas de roupas também, para poder, para tenistas. Então, todos eles ajudaram. A gente, para isso, a gente fez o sorteio, porque eles ajudaram nesse sentido. Eles deram produtos, né? Eles ajudaram também a fazer ali o evento. E a galera ficou bem animada, porque ganhou muita coisa, né? A pessoa ganhou muita coisa. É, vocês conseguiram bastante bintz, assim? Exatamente. Que legal. Mas, assim, foi um torneio que foi complicado, porque é muito trabalhoso. E foram vários dias, né, Renata? Exatamente. Foram vários dias, porque foram muitas inscrições. Acabou que a cabeça maluca, que eu falei do meu marido, acabou que deu certo. porque tivemos 320 inscrições. Meu, é um número considerável, você sabe, né? Não é fácil atingir 320 pessoas, não. Não, e eu me lembro que a gente, e assim, as pessoas... Na primeira ainda? Na primeira, exatamente. Na primeira ainda? É, e a gente não tinha nada, né? Não tinha nada para poder falar assim, poxa, como é que a pessoa ia olhar e falar assim, nossa, será que esse evento vai... Exatamente. Quem são essas pessoas? É, Renata, Rodrigo, Leonardo, Guilherme, quem são essas pessoas que estão querendo fazer isso aí? Será que vão pegar meu dinheiro e vão sumir? Né? Então, assim, foi uma coisa que realmente foi muito legal, assim, mas foi... Foi estressante, porque... Muito desafio, né? Muito desafio, muito cansativo, porque montar chaves não é fácil, né? Então, o Rodrigo ficou ali noites e noites montando todas aquelas chaves, para poder fazer a coisa do melhor, porque imagina, você pega e deixa alguém de fora. Nossa, e chegar lá, não, você não tem jogo porque a gente esqueceu de você. Então, é uma responsabilidade muito grande, a gente não teve ajuda nisso. a gente... Renata, e eu já convivi com isso, de gente, por exemplo, porque no tênis não tem essa, né? Você perdeu ou caiu. Exatamente. De gente jogar duas vezes e gente no mesmo torneio e não jogar nenhuma. Exatamente. É um controle muito grande. Nossa, eu me lembro que eu coloquei todo mundo em planilha, e eu olhava tudo um por um, e eu olhava de novo, e eu confirmava, sabe? Coisas assim, porque... E a gente ficou várias noites, a gente ia dormir super tarde, a gente é acostumada a dormir mais cedo, acordar cedo também, porque faz tênis de manhã e tudo. E aí, eu me lembro que foi assim, foi um... O mês anterior foi muito estressante, muito desgastante, porque todos os dias fazendo isso, e respondendo WhatsApp, e aí eles foram muitos dias, porque justamente porque tinha muita gente. Tá. Então, a gente acabou que... E tinham as eliminatórias e tudo, então, realmente, foram três finais de semana. E nós tivemos muita sorte, porque, imagina, né? Contar com o bom tempo. O bom tempo. Fez bom tempo em todos os dias? Todos os dias foi assim, para não dizer que não choveu, choveram dois dias assim, no final do dia. Que legal. Então, atrapalhou um pouquinho alguns jogos, mas a gente conseguiu fazer esses jogos durante a semana. E no outro final de semana também, que deu uma chuvidinha à tarde, estava no meio do jogo, aí o pessoal chegou um pouquinho mais cedo no domingo, e fez o jogo lá no domingo. Poxa. E o engraçado é que, depois do nosso final de semana, começou a chover direto. Ficou uma chuvarada, assim, que não parava de chover. Falei, nossa, o negócio foi... Foi abençoado. Abençoado. E vocês fizeram sempre, no mesmo lugar? Era uma academia? Era um clube? Foi no Clube Novo Rio, aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E fizemos lá, e foi assim, é um lugar bem gostoso, e tudo, tem muita grama, tem verde ali, e o pessoal consegue ver bem os jogos. Então, foi bem legal, as pessoas falaram muito bem, foi bem organizado, isso a gente não pode dizer que não foi, porque, e todo mundo ficou muito satisfeito. E lá também, a gente acabou conseguindo que a Ingrid Martins, que jogasse lá com a gente também. E ela compareceu? Ela compareceu, é. Foi legal. Foi, foi muito legal, a gente bateu bola, eu falei, meu Deus, eu era doida para bater com uma profissional, óbvio que ela me ajudou, né? Ela não bateu, ela só me dava bolinha, assim, mas... Ah, mas só dela estar lá, né, e trocar ideia, conversar com a galera. Exatamente, ela fez um jogo de demonstração, é, com ela, o Diego, que é um dos nossos professores também, e aí ela, ela fez um jogo de demonstração com os outros dois, três professores e mais ela, né? E aí, foi muito interessante, porque ficaram algumas pessoas no final, a gente ia fazer sorteio e tudo, e aí ficaram as pessoas ali, acabou, cala, acabou, batendo bola com todo mundo que ficou ali até o final, porque a gente fez isso realmente, assim, foi no domingo, foi assim, sabe aquele negócio de final de festa mesmo? Então, é, todo mundo... Ah, foi no final que ela foi? Foi no final, porque ela estava viajando, ela estava viajando e tudo, e tinha que ser naquele final de semana também, porque no próximo ela, ela ia viajar para participar da, né? Aham. Do public. Então, assim, foi muito legal, porque você ter essa oportunidade ali, né? Ela assinou bolinha, então foi uma coisa muito, muito interessante. E você ter a oportunidade de ver um tenista jogando, te dar esse contato, que não seja assim, num torneio, Porque as pessoas podem ir no, aqui no Rio Open, ou em outras e tudo, mas é legal isso, é legal você estar vendo ali a pessoa jogar, e bater bola com a pessoa também é bem legal, né? Pô, sensacional. Não, só de estar ali, assim, e tocar uma ideia... pode ter uma experiência muito legal. Já vale. Contou ali um pouco da história dela e tudo, então a gente vê também o quanto que é difícil. A gente acha que é fácil, né? A gente acha assim, nossa, não, é fácil, é, pô, já ficar jogando o dia inteiro ali, deve ser muito bom. As pessoas não têm ideia de como que é desgastante, como que é uma luta. Exatamente, como que é uma luta, como que é a preparação desses profissionais, assim, não é fácil, não. É, exatamente. Pô, que legal, parabéns pelo desprendimento de vocês todos, e eu queria te perguntar aqui, o que é mais difícil? Conseguir uma marca, por exemplo, trazer um, você falou de algumas aí, vou falar aqui, sei lá, trazer o Monsters, trazer uma marca dessa para o teu evento, ou agradar os tenistas durante os jogos? Olha, eu vou te dizer que acho que, acho que é igual, né, mas assim, lidar com pessoas é uma coisa que a gente tem que... É difícil, né? É difícil, né, é difícil, porque, vamos lá, cada um tem uma necessidade, cada um... Então, sei lá, se você bota um jogo da pessoa de manhã, mas ela não gosta de jogar de manhã, porque ela não consegue acordar cedo, ela quer jogar à tarde. Pô, mas é isso, gente, são 320 pessoas, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. não dá. E a gente fez todo um processo antes de perguntar as restrições que a pessoa tinha, porque, às vezes, a pessoa já tem agendado um trabalho, alguma coisa, né, tem alguma restrição ou não, porque, o que que eu entendo? Eu entendo assim, se você vai participar de um torneio, você tem que estar disponível para o torneio. Não dá para você querer fazer várias coisas. Ah, mas eu tenho um aniversário, eu tenho um casamento, eu tenho... Não, não dá. Você tem que escolher uma coisa, ou você tem que escolher outra, né? Porque tênis não tem tempo, né? O jogo pode ser rápido ou pode demorar. Exatamente. Então, é aquela história, a gente deu uma previsão ali, a gente dava uma previsão de uma hora e meia de jogo, que é uma boa previsão ali, para um, né, para dois sets, aí se fosse para tiebreak e tudo, mas assim, uma hora e meia, ele dava para a pessoa brincar bem e tudo. Então, tinha gente que terminava em 40 minutos, tem gente que levava duas horas e meia para terminar. Então, a gente não tem como controlar. Então, teve momentos ali, né, óbvio que assim, a gente teve muito poucos atrasos, então, foram questões assim, de jogos que demoraram um pouco mais, mas, a gente estava ligando para as pessoas para poderem chegar mais cedo, porque tinha quadra às vezes disponível, e a pessoa não estava lá. Então, foi assim, foi muito bem pensado, muito bem organizado mesmo, para que as pessoas ficassem satisfeitas. Porque eu já fui para o torneio, e já fiquei esperando, por exemplo, quatro horas para jogar, de um horário marcado, um horário agendado, de um primeiro jogo, e eu fiquei esperando umas quatro horas para jogar. E assim, não é legal, É terrível. É muito ruim, é chato para a pessoa. Não que, ah, eu quisesse fazer outra coisa, não, porque na minha cabeça, eu penso assim, se eu estou programada para um torneio, eu vou ficar disponível para ele. Então, eu não vou marcar outras coisas. Se eu quiser marcar outras coisas, eu tenho que faltar o torneio. Então, mas é pela espera, e a espera não é legal. Então, a gente também não queria que isso acontecesse no nosso. A gente queria que realmente as pessoas ficassem muito satisfeitas. Que legal. É. Ô Renata, e assim, é uma coisa que vocês pretendem, vai ter mais, ou é uma experiência única? o que vocês estão pensando? Não, vai ter mais, vai ter mais. Vai? Ah, legal. A gente tem muito trabalho, né? Um cruzeiro, vai ter mais. Aí, mais para frente, não, aí a gente pensa, né, mais, de uma forma mais diferenciada, mas o que a gente queria realmente, era ver essa questão da, construir a nossa imagem, né, mostrar a nossa organização, e como a gente também não tinha a mínima noção do que, de como fazer isso, porque partiu tudo da nossa cabeça, a gente não, não tinha noção. Ninguém de vocês tinha feito, tinha organizado o torneio? Nunca, nunca, nunca tínhamos organizado um evento grande assim, né, porque foi um evento realmente bem grande. Ó, de repente pode surgir até uma agência aí, sei lá, uma coisa. É, quem sabe, né, aí são ideias que a gente vai amadurecer com o tempo, mas foi uma experiência muito boa, apesar do trabalho que a gente teve, né, então, e trabalho assim, de eu chegar, todas as pessoas, todos os envolvidos ali, né, nós quatro, assim, da gente, de estar ali na parte estratégica, e no final, tirar a garrafa de cerveja da mesa, para poder limpar o lugar, e para o dia seguinte. É, faz tudo, faz tudo mesmo. Você chegou, você chegou a, a ouvir, ou ler alguma coisa do, como é que é o nome dele? O Medina, o que organizou o Rock in Rio? Não, não. Pô, é sensacional. E dá para tirar muita, para vocês que enfrentaram uma coisa dessa, são dimensões diferentes, claro, mas, assim, os perrengues que ele encontrou, e que no primeiro Rock in Rio, lá em 1985, ele ia na frente de tudo, assim, ele lidava com tudo. Então, hoje não, hoje ele fica nos bastidores, você tem uma super equipe que faz as coisas para ele, mas, exatamente. no início, você tem que fazer tudo mesmo, não tem jeito. Não, e é muito, você está falando aí. É, exatamente. Então, assim, era de carregar os brindes aqui, eu cheguei no Instagram, eu mostrei como é que estava a minha casa, era brinde pela sala, pelo quarto, tudo espalhado, e a gente que eu, embalei, botei tudo ali, meus pais vieram ajudar, coisas desse tipo, assim. Então, metemos realmente a mão na massa, né, de fazer todo esse processo e tudo, e é isso, não tem jeito. Então, por isso que eu falo, é da parte estratégica ali, que a gente começou a fazer tudo isso, até de carregar a mesa, de prender a lona com o nome, né, coisas desse tipo. Os banners. Os banners, exatamente, de distribuir banners nos locais. Que legal. Né, para poder fazer isso acontecer, que surgiu de, na verdade, de uma vontade, né, de um, ah, poxa, é tão legal essa coisa do tênis, né, trouxe tantas coisas boas para a nossa vida, e que a gente também quis proporcionar isso para as pessoas, né, então, a ideia realmente foi fazer uma coisa legal para que as pessoas pudessem se divertir, pudessem se conhecer, aí a gente pensou também nas questões, poxa, vamos tentar ajudar, foi quando eu conheci também a Rosângela, a Rosângela Galiente, que a gente ajudou nesse projeto dela, com as crianças, que é o Rolando Amor, isso, então, porque eu acho importante isso. Ela conseguiu bastante doações, assim? Ela conseguiu, na verdade, assim, a gente vai fazer um projeto mais para brinquedos e tudo, porque ela não quer fazer um projeto para o Natal, mas acabou que ela conseguiu doação de tênis, de coisas assim, para roupinhas, que teve gente que comprou, né, que fabuloso, então ela fala que sempre dá um jeito nessas doações, que ela dá um fim, assim, legal, que vai ajudar alguém, então, isso é importante também, porque a gente também tem que pensar na diversão, mas também tem que pensar que tem um monte de gente precisando aí. Sim, da pão de tudo, né? Exatamente, a história dela é tão legal com isso, de pessoas que ela tirou, assim, né, de questão de violência, de, sabe, que podia ir para um mundo, digamos assim, né, de, que não é legal, e começou a colocar essas crianças, assim, um pouco na linha, então, como que o esporte também ajudou isso? Então, a gente também tem essa intenção, de fazer algo que seja nesse sentido, de ajudar mais. Que legal, eu conheci, eu fiquei sabendo de você, de vocês, do torneio, da tua história, através da Rosângela Galietti, até deixo aqui o meu agradecimento a ela, ela faz um trabalho incrível, eu sou super fã dela, ela faz os livros, né, ela tem um trabalho lá com o hospital, o próprio Criança Cardíaca, né, que é incrível lá, né, o trabalho que ela faz, lá junto com a doutora. Ela se dedica hoje a isso mesmo, né? É, e o Rolando Amor. Pô, e que legal, e aí eu ficava perguntando pra ela, eu falei, você tá indo nos dias, lá no torneio, vai me falando aí, o que você tá achando, tá legal, tá tendo bastante gente, tá movimentado. Muito legal, muito legal. Ela sentiu, ela sentiu o clima lá, foi muito legal, assim, quem quiser, né, ver o Instagram, é o Iner Open Tênis, com dois N's, e vai lá, tem uma, eu vou postar mais coisas agora também, é porque eu tava dando um descanso, né, porque, nossa, foi assim. Sugou as energias, né? Nossa senhora, duas semanas depois, eu tinha as minhas pendências, né, pra você ter uma noção, eu, os atendimentos, eu cancelei durante aquele mês e tudo, porque... Ah, você trancou a agenda? Eu tranquei a agenda, porque eu queria ficar focada ali na... Eu não queria ter distração, pra não fazer tonteira, né, então, assim, eu fiquei realmente focada, porque foi tudo, praticamente, a gente que fez sozinho, a gente teve ajuda de ninguém, assim, de fora, de contratar pessoas, não teve, assim, então, foi tudo que a gente que fez sozinho. Então, realmente, eu precisava ficar dedicada ali, e aí, eu fiz isso, e antes, eu também viajei, então, na viagem, foi uma viagem que eu acabei, que a gente acabou trabalhando muito, então, eu não curti tanto a viagem, porque a gente trabalhava, a viagem a Londres, você fala? Foi, a viagem a Londres, e aqui o fuso era diferente, então, lá a gente estava quatro horas a mais, então, por exemplo, aqui, oito horas da noite, lá era meia-noite, e de lá, você ficava em contato com a galera, quem ficou aqui, pra... Exatamente, então, oito horas, o pessoal estava ali bombando no WhatsApp, perguntando, e pagando um monte de coisa, fazendo inscrição, e óbvio, a questão de, será que vamos conseguir, todas as inscrições, por quê? Porque o boom das inscrições, foi no final, né, brasileiro, deixa tudo pra cima da hora mesmo, não tem jeito. É verdade. Nossa! A gente ficou enlouquecido, porque no início, tinham 150 inscrições, e meio que estagnou naquilo, e aí, foi, e assim, vinha mais pingado, e tudo, e aí, estava um mês do evento, e aí, a gente pensando, poxa, será que vai, será que não dá, porque imagina, você faz todo um evento, contando com o patrocinador, com tudo mais, que ele vai ter uma exposição, a 300 e poucas pessoas, e aí, de repente, ele não tem, ele tem a 100 e pouca, olha como é que ficaria a nossa imagem também. Então, todo esse estresse, a gente também, teve que lidar com isso, né, ao longo desse período, mas acabou que no final, a gente fez uma divulgação, assim, no Instagram mesmo, né, um divulgando pro outro, coisas desse tipo, assim, grupo de WhatsApp, e aí, as pessoas falando, e divulgando, mas teve uma repercussão legal, teve uma repercussão boa, e aí, no final, começaram as inscrições, assim, bombando e tudo, de chegar a um ponto, a gente fala, não, acabou, fechou, não tem como, porque a gente sempre dava um jeitinho de botar mais alguém, sabe aquela coisa, não vou deixar de fora, coitado, coitado, e tudo, e nossa, e a gente se danava ali pra poder arrumar um lugar pra pessoa, mas aí chegou uma hora que não, não dava mais, e aí que teve gente, teve que ficar de fora. É, porque se você coloca um a mais, eles já bagunçam toda a chave, né? Exatamente, exatamente, então, não dava mais, gente, não dava mais, então, a gente queria ajudar o máximo as pessoas, queria realmente que as pessoas participassem, mas chegou uma hora que eu falei, bom, isso aí já tá virando loucura, a gente vai acabar prejudicando alguém, então, não, então chega, vamos parar por aqui. O Renata, tem um aprendizado, né? A hora de parar, a hora de, bom, vamos aqui, vamos aqui paralisar, o negócio não dá pra ficar nessa confusão. Aham. Ô, Renata, e você pode dizer, então, que o teu maior, a catapulta maior pra disposição, e de ajudar a vender, e de expor, foi mesmo o Instagram? No nosso caso, foi. No nosso caso, foi muito boca a boca, né? Mas a gente teve muito mais, um retorno, porque a gente colocou lá no formulário, da onde que a pessoa tinha conhecido a gente. Então, se a gente for comparar ali, realmente, teve muita, assim, indicação de amigos, e rede social. Então, Que legal. Aparecia pra pessoa. É interessante saber, né, isso aí, pra você ter um indicador. Exatamente. E é uma coisa, assim, completamente diferente, né? A minha rede social lá, do nutricionista, tá até um pouco paradinha, mas eu vou dar uma agitada lá nela, porque eu também fiquei focada nisso. Mas são coisas completamente diferentes, né? De você trabalhar. Totalmente. a linha no tênis foi uma coisa muito nichada, muito do momento, né? De, e as pessoas seguiam, as pessoas interagiam muito, e as pessoas que estavam lá, durante o evento, elas postavam, elas interagiam muito. Foi bem interessante. Legal. Totalmente diferente, por exemplo, do meu perfil de nutrição. abrange mais. O público é outro, né? O público é outro, exatamente. O trabalho ali, ele é muito mais longo, do que, por exemplo, um trabalho. Isso foi o que eu senti, né? Digamos assim, de uma forma leiga, falando, que é só na questão de experiência mesmo. Eu não, eu estudo assim, eu dou uma lida, sabe aquela coisa meio que, autodidata, de olhar pra, ah, vou fazer uns cursinhos aqui, uma coisinha ali, mas eu não sou especialista nisso. Então, eu posso estar falando besteira também, mas da minha experiência ali, foi essa, né? Que com o do tênis ali, foi uma coisa mais michada, mais especificada pro pessoal aqui do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu atingir um público legal, que conheceu a gente por ali. Então, teve gente que veio de Saquarema, que é um outro lugar daqui, bem longe e tudo, então, e vinham pra cá, região dos lagos e tudo, que vinham pra poder participar. Que legal, parabéns, parabéns a todos vocês. Depois, eu vou deixar no post, na descrição do post, as redes sociais, tanto da parte da nutrição, como do torneio, tá bom? Certo. Bom, Renata, eu já tô com você aqui há duas horas. Eu tô olhando ali, meu Deus. Duas horas? É, a gente já tá, até te peço desculpas aí, se eu não... Ah, pra mim tá tranquilo, o problema é você editar isso daí, imagina. Não, não, é tranquilo também, porque assim, como o papo tá fluindo muito bem, a edição vai ser pouca, então a gente já tá indo aqui pros momentos finais, e o que a gente vai conversar agora, você falou de viagem, enquanto você tava organizando, surgiu a viagem, então eu não posso deixar de fora. Como é que foi essa experiência? Você foi pra Londres, vocês dois, né? Isso. Você falou numa galera, você e eu e o Rodrigo? É, fui eu e o Rodrigo. Na verdade, a gente ia com dois amigos, mas acabou que ele teve uma questão no trabalho, que ele foi transferido, e ele não poderia estar no local, então, no dia, né? Isso. Foi bem frustrante, porque, nossa. Ai, meu, puxa vida. E aí, ele deu uma coisa, de tipo assim, precisamos ver o Federer jogando, né? Porque... Renata, e ó, eu tô falando com você, eu tô arrepiado, porque eu assisti todos os jogos daqui, e eu ficava imaginando vocês lá. Nossa. E aí, teve um momento da despedida dele, que eu chorei junto. Com certeza. Mas assim, mas me fala, no turnê, eu quero saber, como é que, o que você sentiu, toda aquela estrutura, na hora que vocês chegaram, aquela quadra maravilhosa, como é que foi? É, a questão de ir pra Lever Cup, né? Foi uma... De querer ver o Federer, em primeiro lugar. Uma vez, a gente foi pro Miami Open, e aí, a gente comprou o ingresso da segunda rodada. Aí, eu falei, pô, o Federer vai jogar, então vamos, não sei o que, a gente foi. Só que aí, o Rodrigo falou assim, não, vamos comprar a segunda rodada, porque é melhor, né? A gente acaba vendo alguns outros jogadores, talvez a gente tenha a chance de ver os jogadores melhores, não sei o que. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí, ele falou, o Federer não vai perder, né? É, não pode. Tô até imaginando. E o Federer perdeu. Aí, eu falei, eu vou te matar. Acredita! Olha, eu falei, meu Deus do céu, eu tava muito chateada. Tudo bem, eu tava lá, vi várias outras, mas assim, eu queria ter visto o Federer, né? E aí, aí eu falei, pronto, aí a gente ficou programando uma viagem pra que a gente visse o Federer, né? Aí pensamos em Roland Garros e tudo, o Wimbledon também, mas aí acabou que veio a pandemia, a gente tinha até uma viagem marcada, veio a pandemia, e aí a gente teve que cancelar, né? Cancelou a viagem. E aí, o Rodrigo pegou e falou assim, olha, eu não sei, mas eu acho que o Federer vai se aposentar, e acho melhor a gente tentar dar um jeito de ir nessa Lever Cup, aí que deve ser a aposentadoria dele. Ou ele, que aí ele não jogou o Wimbledon, né? Então, assim, deve ser a aposentadoria dele, vamos dar um jeito. E assim, foi difícil, tá? Comprar ingresso. Imagino. É, esse amigo nosso, ele ficava na internet, porque ele queria comprar o de todo mundo, e foi uma coisa assim, tanto que a gente pegou um lugar, assim, até mais em cima, porque são ingressos caros, né? Bem caros. Mas, assim, e era difícil, inclusive, pegar os locais mais altos. A gente ficou num local bom, assim, pra ver jogo, foi um local maravilhoso. Não dava pra ver muito bem o jogador. Então, quando o Federer fez ali a despedida e tudo, a gente via, mas ele despedia ele menorzinho, né? Mas dava pra sentir a emoção, porque é uma organização, assim, é uma estrutura impecável, tá? Então, realmente, não tem o que falar. E foi a empresa dele que criou, né? Parece que, eu ouvi dizer que é uma espécie de uma agência que é ligado a ele, que faz o Aliver Cup, É o evento dele mesmo, assim, né? É o evento dele, né? Isso, isso. E aí, aí o que a gente fez? Eu falei, não, você vai comprar todos os dias, porque nem pensar a chance de eu perder o jogo dele. E aí ele comprou todos os dias, e foi bom, porque ele fez o jogo e a apresentação no primeiro dia, e depois ele não jogou mais. Depois foram dois dias que ele não jogou mais. Porque ele jogou com o Nadal, né? Exatamente. Então a gente viu o jogo dele e a finalização ali, a despedida dele, que eu não achei que fosse naquele dia, pra mim ia ser no final mesmo, mas acabou que foi assim, logo depois do jogo fizeram a despedida. E nossa, assim, realmente muito emocionante ver, né, ele chorando, o Nadal chorando daquele jeito. O Nadal chorando do lado. É, o Nadal olhava, eu acho que ele tava pensando assim, meu, eu tô próximo disso também, então acho que ele criou ali uma, é, uma coisa de saber o que o outro tava passando. Sim. Sabe? De sentir realmente o que o outro tava passando. Porque, óbvio, né, é uma história, é uma história sensacional, e eu acho lindo o jogo do Federer, eu acho que ele joga, parece que ele não tem esforço. Parece que ele tá fazendo esforço, né? Então, e aí foi uma coisa realmente bem, bem legal, muito bem, muito bem organizado. Então, era organização pra comida, organização pra, pra você entrar, e é engraçado, até na hora do metrô, é muito engraçado, porque no final, é, todo mundo pra pegar, por exemplo, o metrô, porque ali é muito fácil, né, pegar metrô e tudo, então, todo mundo ali, aquela galera toda, pra pegar um metrô, que ia sair praticamente ali, seria o último, ou o penúltimo, e um atrás do outro, tranquilamente, educadamente, conversando baixo, sabe aquela coisa, não tinha gritaria, não tinha empurra-purra, era um atrás do outro, eu fiquei, assim, eu fico impressionada realmente com a educação, do, mas, mas, Renata, é incrível, porque assim, tinha muito londrino ali, mas eu acredito que a maior parte do público é do mundo inteiro que tá ali. Exatamente. Você tem várias culturas ali, né? É, exatamente. Mesmo se eles conseguirem isso, né? É, é um negócio que funciona, sabe? É uma coisa que, não sei, é incrível, e isso é muito bom, realmente, então, ali de trás é aquela coisa do tênis mesmo, né, um esporte mais educado, né, aquela coisa... De cavaleiros. É, exatamente. Eu acho lindo isso, né? Então, quando a pessoa começa a se... Ah, se dá muito ataque na quadra, e olha e fala, ah, eu, hein, gente, tem que manter a classe. Eu também não curto não. Eu também não curto não. Pô, que legal, que experiência incrível, hein? Poxa. Foi ruim, né, é aquela história, assim, é ruim que acabou, gostava muito de ver o Federer jogando, mas também ter a oportunidade de participar disso, assim, de estar ali na despedida, é único, né, é uma experiência que foi sensacional, assim, olhar e falar, caramba, eu estava ali no final, tudo bem. Eu nunca tinha visto ele jogar ao vivo, assim, né, mas ali a gente teve a oportunidade de ver jogar e de participar dessa despedida, então vai ser realmente pra vida, uma lembrança pra vida. E é um jogo que, assim, o que me surpreende, ali, é que a gente fala, nas primeiras Labour Cups, eu imaginei assim, meu, já é final de temporada, eles já estão de saco cheio, é um jogo que é quase exibição, porque ali é uma festa, mas na hora que o bicho pega, ninguém quer perder ali, não. Ninguém quer perder, e o Federer falou que não gostou de ter perdido, e não gostou, ele queria pegar. É. Dá uns embates sensacionais ali. É impressionante, é óbvio que ali você sente um clima mais leve, de às vezes até umas brincadeiras. Pode ser mesmo. Não, não, é... Olha quem tá me ligando, a Rosângela. Ah, é? É. Quer falar com ela? Já fala no ar, já. Hã? Não, eu quero falar com você e com o Jefferson, como é que eu faço? Ah, quer falar com a gente e com o Jefferson? Coloca ela no ar aí. Bota aqui no áudio mesmo? Pode ser, vê que você achar melhor. Oi, Rosângela. Oi, queria falar com você e com o Jefferson, só agora que eu vi, queria falar com você hoje. Estamos online aqui. Ah, quero falar com meus amigos. É porque eu tô com o olho ruim, e não tô vendo muito o celular. Aí quando eu olhei, falei, ah, meu Deus, eu queria tanto falar com meus amigos. Tá ouvindo, Jefferson? Tô ouvindo perfeitamente, alto e claro. Tá ouvindo ele? Oi, Jefferson, meus queridos, eu tô melhorando, tá? Em breve tô enxergando com os dois olhos. Aí, Rô. Olha aí, demorou um pouquinho, mas conseguimos. Consegui pegar a Renata. É. Renatinha e Jefferson, os dois dão milhões de likes, de amor, de gratidão, de carinho, de orgulho, de serem meus amigos. Nossa, como eu agradeço a Deus de tê-los como amigos mesmo, pra sempre. Ah, e você também, né? Você é especial. Pra essa e pra outras, hein? Pra essa e pra outra, hein? Que vem, que vem, vamos embora. Eu mandei uma mensagem pra Rosângela, é, acho que uma hora antes, né? Eu falei, eu, Rô, vai acontecer, às 16 horas, vou conversar com ela. Aí, manda uma mensagem, manda um beijo, manda o que você quiser ir pra ela. Mas melhor ainda, ela já tá participando. Não, não vou atrapalhar vocês não. Continue aí. Imagina. Aqui num sítio da minha família, aqui em Guaratiba, e aqui fica um pouquinho ruim também de internet, essas coisas, então às vezes falha um pouquinho, mas eu tinha que dar um beijo em vocês, tá? Amo vocês, fiquem com Deus. Ah, eu também, tá? Um beijo, obrigada aí por tudo. Obrigado, Rô, um beijão. Beijo. Boa recuperação pra você aí. Obrigada, Maurício, beijão. Beijão, tchau, tchau. Que legal. É. Ficou até melhor, fica inusitado. É verdade, apareceu aqui, que eu tava com o WhatsApp aqui ligado, né, aí. Legal, legal, legal. Eu gosto de coisas assim, assim, que aparece assim, que você acaba dando um jeito de encaixar. Ô, Renata, então, você tava falando de, ai, como que é? Ah, que tinha umas coisas, umas brincadeiras que eles faziam, que é, nos boxes ali, né, quem via que o gente brincava muito era o Francis Tiafo. Tiafo, isso. Nossa, eu gostei demais. Nossa senhora, o que ele zoava com a galera. Muito, muito. Teve uma hora... A galera, uuuh, virava assim, né? E é engraçado que lá tinha, porque eram dois times, né? E a galera, tinha gente que torcia lá pro... Era a Europa e qual era o outro? Mundo, Mundo. Mundo, Mundo, time Mundo. Isso. Aí, e o pessoal torcendo ali, porque eu falei assim, não, eu tô torcendo pro Europa, apesar de eu ser do mundo, mas eu tô torcendo pro Europa, porque o Pedro, ele tá ali, né? Mas era uma torcida assim, e foi legal que pela primeira vez o time Mundo ganhou. Primeira vez, exatamente. Pela primeira vez, exatamente. E eu achava que a Europa ia levar de novo. É, eu também, também achei. E foi uma coisa que foi super diferente também, na despedida dele, e ele encerrou, ele até publicou uma coisa, falando sobre isso no Instagram dele, o Federer, né? Que ele encerrou ali, perdendo o jogo, perdendo... Que coisa, né? Não foi esse glamour de só ganhar e tudo mais, ele terminou ali perdendo. Não gostou, porque não gosta, e você vê, é uma brincadeira. Competitivo pra caramba. Competitivo pra caramba, né? Os caras não gostam de perder, nem não para o ímpar. É verdade, é verdade. Mas você sabe que, eu não sei se você, eu queria ouvir de você, mas me surpreendeu o seguinte, como já era uma coisa que a imprensa, já há alguns meses, vinham falando, ah, eu acho que ele não volta mais, teve que fazer cirurgia de novo no joelho, e tá fora de ritmo, e não sei o quê, e tal, 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 e a idade, né? Já tá com 40 anos? 41, né? É, por aí. 41, né? Acho que é isso. Então, tudo isso foi pesando, então, meio que, aquela aparição dele em Wimbledon, que entrou várias pessoas, que ele foi super aplaudido, meio que já tava dizendo que ele já tava... Já tava dizendo, exatamente. E aí, por conta disso, eu achei que... Eu falei, vai ter algum momento ali, de cerimônia, que ele vai dar uma declaração? Só que eu acho que já tá um negócio meio... Esfriou. Acho que tinha esfriado. Eu nem imaginei que ele fosse ficar tão emocionado daquele jeito, que ele chorou de soluçar. Nossa. Ele não conseguia falar. É. Vocês que viram pela televisão, vocês conseguiram ver bem a emoção deles, né? A gente olhava assim, alguns também viam pelo telão, mas vocês talvez tiveram... Vocês pegaram ali um compacto, uma coisa bem focada nessa emoção dele. É. E ele tava a ponto, realmente, de não conseguir falar. De tão emocionado que ele tava, né? Incrível. Ele falava pros filhos, eu não tô triste. É. Na hora que ele abraça as crianças, e a esposa. O que ele agradece à esposa, né? Exatamente. Da parceria, da Mirka. Que bonito que foi aquilo. Porque realmente é uma dedicação, né? Sim. E ela era tenista também, então ela também, ela abdicou ali da carreira dela pra poder estar com ele e apoiando ele. Sim, porque ela era tenista profissional, ela jogava. Exatamente. É. E assim, parece que... Teve momentos que parece que ele ia largar, e ela falou, não, você vai continuar. É, é. Que é diferente do que tá acontecendo com o Tom Brady e a... É, a Gisele Beauty. Gisele Beauty, né? Ela quer que ele pare, e aí Mirka deu um problema ali. Pois é. Mas interessante, interessante. Pô, que legal, hein, Renata? Que 10... Que que... Experiência única, sim. Que experiência fabulosa. Bacana. Bom, Renata, é... Eu achei que em uma hora a gente liquidaria todo o assunto, mas são assuntos tão interessantes que vai dando gancho pra gente continuar, né? Eu falei, eu gosto de falar, tá vendo? Pô, aqui... Não, e quando a pessoa gosta de falar pra mim, é a ferramenta que eu quero. Porque quando eu pego pessoas que são muito binárias, que só respondem sim e não, aquilo me mata. Pois é. E aí, você é assim? Sim. E como é que foi? Ah, legal. Legal. Pô, meu. Ó, o Rodrigo tá rindo aqui porque ele é assim. Ele é assim? É. Aí eu falo pra ele, eu falo assim, fala mais sobre isso. Ele, não, é isso. É isso. Tá ótimo. Eu tenho um irmão, o Raul, que ele é assim, né? Ele tá lá no Paraná e eu tô aqui em São Paulo. E eu mando mensagem pra ele no WhatsApp e falo, pô, e daí? Como é que foi? Não sei o que lá. E como é que... Não sei o que lá. E tá chovendo aí? Não sei o que lá. Aí ele responde, sim. Eu falei, cara, gasta mais aí, meu. Joinha. É, joinha. É, joinha. Eu escrevo uma monografia na pergunta e ele só responde com sim. É. Mas é legal. Pô, foi uma experiência bacana. Adorei falar contigo, te conhecer, saber da tua história e da tua trajetória. E fica à vontade pra fazer as tuas considerações finais. Fala mais um pouquinho das redes sociais de você. Depois, como eu falei, vai ficar aqui no post do episódio, tá? E aí o pessoal vai poder acompanhar vocês. A minha, né, como nutricionista, é Nutri Renata Fetter. E lá no Winner Open, que é o nosso torneio de tênis, que a gente acabou abraçando isso aí por amar o tênis, por gostar tanto do tênis como a gente ficou apaixonado, né? É o Winner Open Tênis. Então, a gente tá programando aí pra ter um outro torneio, talvez lá pra maio, por aí, porque precisa ser bem organizado e tudo, então não dá pra ser assim toda hora, né? Legal. Mas a gente ficou empolgada, então... Não podemos esperar que vai ter mais. Vai ter mais, vai. Se Deus quiser, vai ter mais. Show de bola. Legal, Renata. Obrigado. Muito obrigado pela participação, tá? E a gente vai se falando por aí. Tá bom? Obrigada aí por tudo. Foi muito bom. Show de bola. Tchau, tchau. 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 Tchau.